Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Podeixar, meu nome é Everton Telles, estou aqui com minha prima, eu não sei por que você está toda, por que você está assim, Mayara? É por causa que geralmente eu estou sempre envergada, entendi, com a Mayara envergada. Meu nome é isso, chegamos gente, tudo bom com vocês? Tudo maravilhosamente bem, maravilhosamente bem? Maravilhosamente bem. Tá bom, não vou bater na mesa, vou ficar civilizadinha hoje. Tá tudo certo. Bem tempidinha. Nós estamos com parceiros. Ai, adoro essa parte, tem um amor no meu coração. Glória a Deus, Deus é bom. Então gente, é o seguinte, se você está afim de aprender inglês quatro vezes mais rápido, eu tenho a melhor opção para você, que é a English Universe, eles trabalham com o método Callan e por isso eles oferecem essa metodologia de quatro vezes mais rápido. Só que eles não são qualquer escola que trabalha com inglês e nem qualquer uma que trabalha com o método Callan. Eles são a maior escola do mundo que trabalham com esse método. Então antes você já vê a autoridade da escola, né? Eles estão situados aqui em Governador Valadares em mais de uma sede agora. Gente, agora eles estão assim... Estourados. Acabou. Acabou. Não tem mais jeito mais não. O problema é dos concorrentes agora. Isso aí. Então assim, eles estão lançando agora dia 20 de agosto. Isso é um spoiler exclusivo aqui do Podeixar. Uma nova sede aqui em Governador Valadares. Que vai ficar aonde? É a maior que vai falar porque eu não sei aqui nada de Valadares. Localizado na Alfonso Pena, pertinho do Democrata, gente. O número é 2122. Então assim, na antiga skill idioma. Exatamente. Então, mais uma sede aí para Governador Valadares. Por quê? Porque não está comportando a quantidade de alunos. O sucesso tem que expandir, gente. Exatamente. Só que se você não for de Valadares, não tem problema. Tem como você estudar na English da mesma forma. Porque eles também trabalham com o ensino AD. Então, acessa lá o site da English Universe. É englishuniverse.com.br E também nas redes sociais. Por que é importante você entrar no Instagram da English? Você vai ver o antes e depois. E o processo dos alunos ao aprender inglês. Então você vai ver como é as dificuldades que eles têm. Como é fácil o processo de aprendizado deles. Então assim, para poder quebrar qualquer tipo de objeção que você tenha com aprender inglês. Isso, faz toda a diferença. Então é isso. Principalmente sendo referência na parte online. Exatamente. Englishuniverse.com.br E agora o nosso outro parceiro, Maia, quem é? Que é uma instituição maravilhosa. Que eu tenho muito amor também. Está no seu coração, né? Está no meu coração. Genoma Sistema de Ensino, gente. E nada melhor do que a gente trabalhar com valores. O Genoma tem valores de educação, de idade, gentileza e encantamento. O Genoma, ele vem através do pré-vestibular, ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil. E aqui em Governador Valadares, está começando as inscrições para crianças de dois anos. Caraca! E nós temos uma sede maravilhosa do Genoma. Convido vocês a verificarem. Que fica na Avenida Brasil, pertinho da Catedral. E o Genoma, por onde ele passa, não temos aqui somente em Governador Valadares. Temos em Timóteo, em Patinga, Manilaçu, Teixeira de Freitas. Telfopone. Telfopone está expandindo aí também. E é uma instituição, gente, que é referência na cidade por onde passa. E o Genoma faz toda a diferença. Porque é uma instituição familiar e que tem valores, né? E isso é fundamental. Nossa, é isso. Para uma pessoa, por exemplo, eu que sou pai, eu preciso de instituição assim. Então, assim, a partir dos dois anos, está com dúvida? Você pode deixar sua filada de dois, até os dezoito e até mais, se quiser. Então, assim, o Genoma te prepara não só para os estudos, mas para a vida. Acabei de inventar uma nova logo para o Genoma. Mas é isso, gente. Confere. Vai lá no site também, Colégio Genoma. Tá? E no Instagram também. E veja, tá? É brilhante. É sensacional. Profissionais extremamente capacitados. Puxando a sardinhazinha. Extremamente capacitados. Professores, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros. Então, vá lá e confere que tem muito valor agregado nessa instituição. Tá? Então, recado dado. Recado dado. E agora? Tantantantã. Gente, temos aqui um convidado. Fala, galera, com a banda de começar um vídeo aqui, com a conversão. Não, antes da gente gravar, a gente já estava sendo gravado. Vocês não estão entendendo? É, vocês não estão entendendo. Abriu a porta e a câmera pá. E nós estamos assim. Ah, o quê? Então, é isso, gente. Hoje, nós temos. Ó, eu gostei de ver um convidado que falou, e outras pessoas também, que o Podeixar, ele tem uma particularidade muito grande, que é a gente oscilar por muitas coisas, né? Diversidade. A gente trabalha mesmo a diversidade, e isso é a primeira vez que nós estamos trazendo um profissional dessa área. E outra coisa, a gente vai conversar aqui porque, youtuber, o que mais você faz? Tem mais alguma coisa? Você trabalha com mais alguma coisa? É, não, youtuber é pouco. É, né? Mas você trabalha com o quê? É igual mesmo ser blogueira, você trabalha com mais o quê? Ô, dói. Se você é rede social. Gente, é mole, velho. Nossa, o povo não sabe da metade dele. Não, não sabe. Mas a pessoa não tem um canal, não, é, velho? Não tem. Já tem uma placa do YouTube, tá? Aquela placa platinada. Platinada. É, não sei. Nós vamos perguntar pra ele depois. Tem uns três, quatro tipos de placa diferentes. É, eu acho que é a primeira com cem mil inscritos. Ah, daqui a pouco o Felipe Neto libera mais uma aí. É verdade. Mas, enfim, gente. O primeiro canal de referência dele, ele tem mais de trezentos mil inscritos. Será que ele dá uma consultoria pra nós de graça? É de graça, né? Tomara, né? Glória a Deus. Temos mais... Ele tem mais dois canais. Um já tá, parece que é recente, tem mais de mil. E o outro, quatro mil. Então, assim, monetizado, real, oficial, meu amor. Tá? Então, com vocês, Daniel Rodrigues. Salve, salve, família. Salve, salve, família. E aí, galera? Tudo bem? Minha intro. Eu sou o Daniel. E sejam bem-vindos a mais um podcast. Aí sim, aí sim. Como é que vocês estão, galera? Eu que te pergunto, cara. Eu tô um pouco nervoso, assim, porque tudo que eu faço é mais virtual. Eu já fiz alguns podcasts, mas virtual, presencial, assim, é outra vibe. Mas você tá nervoso, cara? Não, gente. Fica meio assim, né? Vai que a gente fala uma coisa errada. Ah, eu te prometo que até no final, o processo vai ficar bem tranquilo. Mas eu sou um cara que eu sou doido pra envolver numa treta aqui. Treta da hype, vai que eu falo um trem aí, bomba aí. Não, velho. Vem, uma televisão. Mas é que você... O meu sonho. Você lembra que você assinou um termo aqui antes de entrar, que qualquer coisa que você dizer é sua responsabilidade, né? Então tá gravado, galera. É tudo com o Daniel. Se deu um contrato também, agora eles vão ficar com 50% da renda do canal. Exatamente. Exatamente. Daniel, eu já quis ser youtuber também, cara. Já quis? Não só quis, como já lancei alguns vídeos já. Tá se tornando. Hã? Vocês dois estão se tornando. É, não, mas tudo começou aqui. Eu comprei... Vou falar, mas... Eu tô tentando... Uma coisa legal, gente, que eu acho que vocês não sabem, eu fiquei surpreendido aqui. Vocês são primos? Primos. 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 A boate. Pra mim era casado. Não, primo. Nossa, não daria certo, não, velho. É um podcast de primos. É. É, do respeito. Pois é. Não, mas verdade, esse podcast aqui tem de tudo. Tem delegada, tem pessoas... Nossa, pessoas fitness, tem de tudo. Exato. Trabalha com diversidade, meu amigo. Tem de tudo, parabéns. Mas é que, Daniel, tudo começou, cara, por inspiração. Eu não tenho vergonha de falar isso, não, mas, né? Por inspiração do Felipe Neto. Sim. Na época lá do... Não faz sentido, né? Então... Tá, ele fala merda. É, às vezes, de vez em quando. Mas o canal dele... É. Como empresário, claro. O cara se reergueu de um jeito surreal. Pois é. Eu comecei já inspirado na galera do vlog. A Manny, que é do Coffee, você conhece? Lucas Lira. Aham. Essa galera toda. Conheço todos. Essa galera toda. Cristo Figueiredo. Sim. Você sabia que tem um youtuber grande aqui do Valadares? Tem mais de 5 milhões? Não. Não tem pra entrar em contato com ele. Se você estiver vendo aqui, RD Gameplay, mais de 5 milhões. Fiquei sabendo que ele deu uma casa pra mãe dele agora. Caraca, que doideira. RD, colo aqui. Quando você colar, vocês me façam contar dele. 5 milhões. É mini-ground mesmo. Ele tá aqui em Valadares? Valadares. No Instagram é quase um milhão também. Mas ele tá aqui em Valadares? Valadares. O pessoal da faculdade me falou. Não, é por causa que ele falou assim, quando aparecer, coloquia. Entendi que não tava aqui. Não, quando ele aparecer aqui, não pode deixar. Eu tentei entrar em contato, RD Gameplay. Mas é que eu queria um canal chamado Foi Engano. Foi Engano? É. Aí, só que velho, era muito enviesado pelo Felipe Neto mesmo. Muito. Tipo, a parede do meu quarto era cheia de figuras, sabe? Você criticava as coisas? É. Roupa poluída. Roupa poluída. Roupa poluída. Roupa poluída. Roupa poluída. Roupa poluída. Não era o mesmo termo, mas... Eu sou fã de Justin Bieber, viu? Ele não fala, o Everton é de high school. É high school musical. Ah, é. Biadão pensando. Nossa, que isso? Mas enfim. Aí que acontece. E aí eu lancei isso aqui. Foi uns cinco vídeos. Comprei uma câmera na época. Isso foi lá em... Quando? Putz, velho. Não, menos. Menos? Menos. Vovô do YouTube. É tipo 2012, 13, sim. Era bem... Tem muito tempo. Se tivesse continuado, ele tava milionário. É. Eu não sei. É. Pode ser. Provavelmente. Aí começou sozinho. Porque constância já é do resultado. Você mesmo editava. Eu mesmo fazia tudo. Eu mesmo. E, velho. Hoje em dia, né? É uma coisa mais aceitável. Por mais que seja um problema ainda. Você ligar a câmera e você falar sozinho pra câmera. Você concorda que, tipo assim, é um obstáculo. Mas hoje é mais aceitável. Pô, naquela época, meu pai achava que eu era doente. Meu pai achava que eu era doente. Tipo assim, o que esse menino tá fazendo, velho? Lá em 2012, 13. Tipo assim, nada a ver. É normal, pessoal. Só quando começa a cair o din-din que a família começa a correr. É, só quando começa a cair. Pois é. E aí eu lancei. Foram cinco vídeos, assim. Não tinha nem periodicidade. Não tinha regra. Ninguém sabia o que fazer, sabe? Só que aí é... Eu não lembro por que direto que eu parei. Porque eu acho que não tava dando visualização. Acho que eu... É, velho. É porque era muita... Era muita crítica negativa, assim. É normal. Isso comigo foi assim também. É, mas eu não tava... Não tinha nem estudo sobre isso. Não tinha nada, né? Eu não tava preparado pra... É, eu não tava preparado pra poder lidar com isso. Mas foi bom porque criou cá. Dois anos pra ganhar meu primeiro dinheirinho com o YouTube. Dois, três anos. Só o povo criticando. Falando mal. Fazendo bullying. Piadinha na escola o tempo todo. Demorei. Oi, mas isso é que é constância, velho. É isso que dá um corte aqui pra gente levar pra vida. Porque demorou dois a três anos. E o problema é que a gente quer o resultado. A gente era 100 dólares, 400 reais. Não, na época era 300 e pouco. Não era nem 400, não. E aí a gente ainda compara com o cara do lado, né? O cara que conseguiu mais, que tem mais e tudo mais, sabe? Eu lembro que na minha cidade tinha outro youtuber também. Você não é daqui? Eu sou de Tambacuri, na realidade. Sou pra cá pra estudar. Entendi. Mas tinha um rapaz na minha cidade. Eu comecei bem antes que ele. Ele começou a crescer, bateu mil inscritos. Eu lá com 200, 300. Ele bateu 4 mil, 5 mil. Quando ele fez 10 mil, eu tava com 500. Aí eu fiquei, nossa, o rapaz nem passou. Mas o nicho era o mesmo? Mesmo o nicho. Mesmo o nicho. Tanto que foi ele que me ensinou algumas coisas pra eu melhorar. Aí, do nada, ele com 11 mil, 12 mil. Eu lá com 600. Aí eu comecei a crescer. Aí eu bati mil, ele 12. Aí eu bati 5 mil e ele 14, o mesmo conteúdo. Só que o jogo virou. Mas aí você começou a fazer algo diferente? Não, mesma coisa. Eu só continuei do jeito que eu tava. E ele continuou do jeito? E você gravava quanto por dia? Um vídeo por semana. Um vídeo por semana. Um vídeo por semana. Aí eu comecei a passar, bati 10 mil. Eu tava com 15 mil. Aí, do nada, eu fui pra 20, 30, 40. Aí eu lembro quando eu passei a quantidade de pessoas da minha cidade. Uma cidade pequena, Itambacuri, 30 mil habitantes. Aí quando eu bati 30 mil, ele me mandou mensagem. Cara, você passou a cidade de Itambacuri. Agora você é um cristão mesmo. Eu falei, nossa. Doideira. Doideira demais. Cara. Eu tenho 50k e foi crescendo. Mas essa experiência, cara, ela foi muito boa pra minha vida. Porque ajudou a criar a casca. Ajudou a criar a casca. E você gosta dessa área? Cara, é minha vida. É comunicação, cara. Minha vida. Eu demorei demais a perceber isso. Tanto é que eu fiz engenharia. Tipo assim, uma coisa nada a ver. Mas tudo relacionado à comunicação é a minha vida. Mas hoje, sim, pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Vocês trabalham, acho que mais. Então, inclusive, eu trabalho gravando. Eu sou um apresentador. Agora também na área esportiva. Então, assim, eu apresento até eventos esportivos. Gravo anúncios também pro Instagram, pro YouTube. E também escrevo. Eu sou copywriter. Então, assim, eu também escrevo. Então, assim, tudo relacionado à comunicação, cara. Eu costumo falar que só falta aprender Libras pra poder conversar com... Mas você fez jornalismo? Não fiz. É autodidata mesmo. É tudo com a minha cara de pau mesmo. Por causa das experiências que eu vivi. Então, tipo assim, o Jesus. Fui vocalista de um grupo de pagode. Quatro anos. Então, assim, muitas coisas avulsas, assim. A Maera já é mais pra área da saúde. É uma área que eu falo que não precisa de faculdade. Eu mesmo tô pensando. Não, claro que não precisa. Não precisa mesmo. Não, na área de YouTube e tal. É, YouTube, internet. Eu mesmo tô pensando em trancar a faculdade. Porque não precisa. Mas você tá incompreendente. Tô no primeiro. Não é perigo. Agora tô no segundo. Mas eu vou trancar. Eu queria muito fazer publicidade. Porque... Porque eu fiz essa faculdade não pra trabalhar nem nada. Eu trabalho com isso. Meu sonho é isso. Eu amo isso. Eu fiz essa faculdade mesmo só pra especializar. Mas eu vi que... Não. Você não precisa não, cara. A faculdade, na verdade, ela te dá muito network, né? A questão do conhecimento. Mesmo conhecimento. Assim, gente. Não me maquem. Mas tem faculdade sem faculdade. Mas tem certo tipo de conteúdo na faculdade. Você pode conseguir isso. Certo não. Mas igual o homem mais rico do mundo fala, Elon Musk, que a gente aprende tudo através do YouTube. Tem tudo no YouTube. Nosso YouTube tem tudo, gente. Tem curso de tudo. Os médicos que vão se matar, mas... Tem como você ser médico pelo YouTube. Sim. Aí não. Tem como, é. Até tem, mas... Por favor, né, gente? Aprender o básico. Não, pô. Você vai aprender na teoria tudo o que você quiser. Tudo na teoria. Você não vai ter lá as práticas no professor de mentora. Mas, velho, isso é questão, assim... Eu não dou 10 anos pra que você consiga ser um médico tão capacitado quanto alguém na faculdade. Por quê? Vai ter... Nós vamos ter... Mas a prática e a experiência é o que... Mas, Mayara, o metaverso vai permitir isso. Você vai... Agora é a briga pessoal. Mas é sério, você vai permitir isso. Briga de primos. Mas aí você quer direto. Com o meu primo todo dia. Não, mas mesmo assim, gente, eu acho que nada vai equiparar. Porque há uma diferença muito grande que ela não passa pela TV. Ela não passa pelas redes sociais. Que é a questão da energia. Verdade. Não, não passa. Não adianta. É questão do humano. Do ser humano. Você pode saber que a pessoa tá ali do outro lado. Mas você não sente a mesma energia que ela. Você não sente aquele calor. Você não sente a essência da pessoa. Isso nunca vai deixar de existir. Porque nós somos carne, mãe. A partir do momento que todo mundo for se roubou, ok. A gente é carne. A gente é sentimento. Corre na vez sentimento. Emoções. Não tem como isso ser diferente. Coach. Eu amo uns cortes de podcast motivacional. Vou fazer uma motivação aqui pra vocês, pessoal. Nunca desista dos seus sonhos. Acabou. Não, eu amo. Se eu tô mal, eu vou lá no TikTok, podcast motivacional. Não, mas eu gosto. Eu gosto também. Mas eu digo que depende. Desista dos seus sonhos se não tiver a mínima possibilidade de alcançar. Aí desiste. É fato, pô. Meu sonho é jogar basquete. Não tem como alcançar mais. Então desiste, pô. Porque senão você vai ficar perdendo tempo. Eu já tive o sonho de ser jogador de futebol e não deu muito certo. É, então. Viu? Mas eu concordo com você, cara. Na sua profissão, eu não acho que precisa de forma alguma de fazer publicidade, fazer jornalismo. Não precisa. Eu acho, inclusive, que uma pessoa que, por exemplo, queira fazer jornalismo pra poder fazer esse tipo de atividade, vai ser até prejudicial. Por quê? Porque você vai sair da faculdade de algumas travas. Pra essa área nossa mesmo, é o empreendedorismo. Acho que essa internet, canal no YouTube, essas coisas é empreender. Tem altos e baixos. Igual meu canal, ele teve uma queda agora. E isso, pra eu que não entendia nada, foi o culo. Pra mim, eu fiquei mal. Quase caindo depressão. Porque, gente, eu tava fazendo em torno de 2 milhões de views por mês no canal principal. Caiu pra 100 mil, 200 mil. E isso, pra cabeça de uma pessoa, pro bolso também, é um trem que ferrou minha mente. Aí, eu tô reestruturando agora, abri um novo canal. Tô partindo pro público infantil, porque eu vejo que é o pessoal infantil que fica mais no celular. Minha irmã fica o tempo todo assistindo o YouTube. Veio essa onda do TikTok também, que eu vi que é uma galera mais adolescente. Os adolescentes tão indo pro TikTok. Então, agora eu tô tentando pegar o público infantil, que é o público que tá no YouTube, que assiste os vídeos uma, duas, três vezes. Eu faço um vídeo, mostro pra minha irmã. Se a minha irmã deu uma risada, se ela ficou entretida, eu falo, isso eu vou postar. E tanto que tá dando certo. Esse novo canal meu, eu criei no início do ano, fiz alguns podcasts também online, chamei uma galera cristã, que eu sou cristão. Só que eu tava fazendo um público pras pessoas mais velhas. O canal não tava indo. O canal travou, nem 200 inscritos o canal travou. Aí, faz uns dois meses que eu comecei com minha irmã, o canal já bateu um carro. Um vídeo tá com meio milhão, outro 15 mil, 20 mil. Que são de dois meses, 60 dias. Eu não consegui, consegui em seis, cinco meses. Então, o público infantil é um público forte. Pô, eu acho que o público fiel. O canal tá quase monetizando também, é um público fiel. Porque infantil, você coloca lá uma pepa, não sei se não. Sim, qualquer coisa. A criança, ela não assiste uma vez. Sim. Ela assiste aquele Raider que ele tem. O dia em pedro. Jantar, umas trollagens, algumas brincadeiras bestas. Um vídeo, dei um abraço na minha irmã, olha a reação dela. Deu 15 mil views, 20 mil views. Então, o público infantil é um público incrível. Incrível, incrível, incrível. Ele é fiel mesmo. Se ele gostar, acabou, filho. Sim. Acabou. Eu acho que, inclusive, o Lucas Neto, ele faz mais visualização do que o Felipe. Faz. Faz. Eu olhei esses dias, tá fazendo em torno de 250 milhões. O Felipe Neto é 170 milhões. Ele teve uma sacada maravilhosa, né? Sim. Porque ele tinha que se conversar aí em relação ao irmão dele. E tem tanto canal de criança que a gente nem conhece. Meu irmão, assistiu as pessoas que tem 30 milhões, 40 milhões. Eu fico, meu Deus, já não surgiu. O canal de Maria Clara e JP tem 33 milhões. É um tanto de mil. Mas o Lucas Neto é maior, né? É, o Lucas Neto ainda é o maior. Ele é quase. Tem tanto de canalzinho de criança que é gigante. O Lucas Neto? É. Ele tem quase 40, olha. Não, na verdade, o Felipe Neto é maior, não é? O Felipe tem quase 50 milhões. Eu acho que é o maior canal do Brasil, né? 43 milhões. 44 milhões. Porque na época tava entre ele e o Whindersson, só que o Whindersson deu... O Whindersson 43 e agora o Você Sabia tá quase passando eles. É mesmo? Tá passando o Whindersson. Doideira. Mas o Whindersson deu uma... É. Não, tem muito tempo já. O Whindersson tava olhando e tava fazendo em torno de 6 milhões de vinhos por mês. 6, 8. Você Sabia faz 60 milhões e o Felipe Neto 170. Mas eu também, eu criei esse novo canal esse ano. Eu criei ele dia 1 de janeiro de 2022. Aí eu tava buscando um conteúdo que dê para mim fazer todo dia. Tava buscando um conteúdo que se eu quiser fazer até 3 vídeos por dia, igual Camila Loures, Enaldinho, Rezende... Como é que consegue, gente? Aí eu tô buscando um conteúdo fácil, porque o meu canal principal, Daniel Rodrigues, é um conteúdo mais de música. Porque eu vendo música. Eu tenho música minha no canal de 19 milhões, 5 milhões. Eu vendo música para diversos youtubers de 23 milhões. E, mas música é um conteúdo que não dá para eu postar todo dia. Nem toda semana. Por isso que meu canal caiu. Porque eu tentei fazer umas músicas mais jogadas e comecei a lançar todo dia um trem jogado e o canal caiu bastante. Porque música é um trem que não dá para fazer todo dia, nem toda semana. Eu até contratei um rapaz para trabalhar comigo, mas... Nossa senhora! Não funcionou. Aí eu criei esse novo canal para ter um conteúdo que dê para mim fazer todo dia. E quando chegar num dezembro, assim, que é o mês com a adicência e tá melhor, dezembro, outubro, eu consigo fazer 3 conteúdos por dia, 2. Então, minha meta é essa, buscar um conteúdo que dê para mim fazer todo dia. Que não seja um conteúdo difícil, que a edição não seja difícil. Tanto que os vlogs eu tô fazendo uma edição simples, porque eu quero uma parada que dê para mim fazer todo dia. Minha meta é essa. Mas você tem pessoas trabalhando com você? Cara, quando o canal tava com 100 mil, eu tinha 9 pessoas trabalhando comigo. Caralho! Pensa um menininho de 17 anos com 9 pessoas. Mas é minha mãe que cuida de tudo, obviamente. Ah, é? Salve mamãe. Ela que gerencia tudo? Que massa, mano! Pô, que ela me liga. Cadê você? Minha mãe cuida de mim. Eu pensava quando era mais novo. Quando eu tiver um trabalho, trabalhar e tal, minha mãe vai me deixar. Mas, então... Minha mãe cuida de tudo. Mas é moda com você? Sim. É moda ou moda lá? A gente fica aqui e lá. Ah, tá. A gente fica lá. A gente fica pra casa e já tá lá. É que minha irmã estuda lá e ela tem que ficar lá. Tem uma irmãzinha mais nova. Aham. Aí ela tem que ficar lá. Mas agora que tá de férias, ela estuda tranquilo. Ah, entendi. Mas daqui a pouco a gente tá indo pra lá. A gente fica nessa. É 100 quilômetros daqui. É porque você também trabalha em rome? É, então é tranquilo. Pô, que massa. São interessivos. É. Aí eu trancando a faculdade. Aí eu vou ficar lá um tempo agora. Ah, já tá decidido então. Já tá decidido. Daí, onde eu parei, minha cabeça meia. Quando o canal começou a cair, eu fiz essa burrada de tentar lançar vídeo todo dia. As músicas começaram. Eu tenho música com 7 milhões de visualizações. Você conhece o Robin Hood? É um canal de game. Ele tá com 19 milhões ou 18 milhões. Tem vídeo meu lá no canal dele. Lucas Motovlog também já fez muita música comigo. Inclusive, uma perguntinha. Quando vocês fazem essa transição, esses collabs, vocês têm alguma participação? Participação. No vídeo? No vídeo? Como assim? Se der o curso de lucro que der. Vocês vão dividir ou não, né? Não. Monetização? É. Não, não. Só a divulgação mesmo. É. Eu apareci no canal de 19 milhões. Lucas Motovlog tem uns 4 vídeos meus lá. O cara tem 5 milhões. Não, é por causa que eu sempre tive essa dúvida assim, sabe? Porque a gente... Troca de divulgação. Ah, entendi. É. Igual, ele vai pegar e colocar o vlog, mostrando aqui a gente. E ele tá aqui. Pronto. É igual, vocês vão trazendo muita artista aqui. Não, sim. É por causa que eu já vi alguns artistas que fazem isso direto. Aí, às vezes, rola brincadeira e tal. Só que a gente não sabe. No meio, eles falam e você não entende. Eu falo assim... Tem colegas meus que devem estar assistindo. Eu sou uma pessoa viciada em podcast. Eu amo podcast. Assisto um tanto de podcast de pessoas que eu nem conheço. Eu amo trabalhar ouvindo um podcast. E eu sempre falo, se um podcast tem menos de uma hora, eu não assisto. Essa aqui tem que dar pelo menos uma hora. Não, mas não. Não, não, não sei. Nossa, o cara não falou nada. Só uma hora. Mas, óbvio, tem gente que em 30 minutos o cara já consegue passar tudo, né? Mas como podcast é uma conversa de mesa, eu não assisto podcast pra aprender alguma coisa. Claro, mas como é que é engraçado, né? Já tá assistindo podcast pra não aprender. Você falou isso, né? Aí, por exemplo, meu pai. Meu pai fica indignado. Porque nossos episódios passam de meia hora. Porque ele fala assim, velho, não tem como a conversa durar mais que 20 minutos, não. Eu assisto podcast de 4 horas, 3. Se tem 3 horas, eu assisto na hora. Pô, saiu um do Flow com o Bruno Correia lá, ó. Esse eu não assisti. Deu 4 horas. Deu 4 horas. Foi mesmo. Com o parceiro do Tripnet lá. Eu amava o Flow. Eu ainda assisto o Flow de vez em quando, mas agora eu tô viciado no PodPá. Inteligência limitada também. Mas eu gosto muito do PodPá. Você gosta do Flow com o Monark? É, eu bastava todo mundo. Eu também. Eu também. Eu dependo muito do convidado. É como eu fico editando vídeo o tempo todo, daí... É, eu não vejo qualquer podcast, não. Tem que ser um convidado que me atraia. É, que me atraia. Mas não que eu conheça. Que me atraia mesmo. Mas eu não preciso conhecer. É porque tem assuntos, por exemplo. O cara chega lá, o cara falando de... O cara é astronauta, por exemplo. Assisti. Então, aí eu não me interesso. Depende. Se eu quiser, assim, a mente variar. Ir pra não sei aonde. Sim. É que a minha cabeça... Agostar a criatividade. Eu assisto as presepadas também, eu gosto. A minha cabeça é muito focada em produtividade. Quando eu comecei os podcasts online, eu comecei o canal sendo o canal cristão. O canal nem chamava Eu Sou o Daniel. E eu já vou mudar o nome. Se continuar dando certo com minha irmã, vai ser Daniel e Tina. Tina e Miel, na realidade. Não é, mas a gente já tá na Tambi lá, já. É, a Tambi já tá com ela. Aí logo, logo eu já vou trocar o nome. Aí eu comecei o canal cristão. Eu fazia mais vídeos cristão. Antegação, chamava pastores, cantores góspeis. Aí eu fazia de tudo que o podcast dá uma hora. Um deu uma hora e trinta. Eu falei que conseguia. Mas eu não conseguia. Dava cinquenta minutos, cinquenta e cinco minutos. Mas era presencial? Oi? Era presencial? Não, online. Pelo Google mesmo, Google. Era na pandemia que você começou? Esse daí? Início do ano. Ah, tá. Início do ano. Não, é porque você falou online. Porque geralmente muitos, muitos começaram assim na pandemia, né? Tem muito podcast que foi online. Mas quem foi a sua inspiração? A nossa? Ninguém. Ninguém? Pô, eu falo, pô. Pra mim, nunca me inspirei. Mas quem teve a ideia? Você? Não. Foi a Mayara que teve a ideia. Fui eu. Não se inspirou em ninguém? Não. Ela assistia, tipo, poucos podcasts na época? É pouquíssimos. Nossa, eu era viciado. Mas eu, tipo assim, eu já tinha feito um podcast de finanças. Ah, é? Aí é... Só que é só áudio, né? Isso. Aí eu tinha vontade de fazer outro. Aí, beleza. Só que tinha essa vontade, e essa vontade tava em mim só. Aí minha prima falou assim, vamos fazer. Aí eu falei assim, ah, vamos ver o que vai dar. Mas... O podcast não tem nenhuma associação política? Ah, nossa? Nossa, não. Deveria ter, que talvez a gente... Não, deveria ter nada, não. Não, deveria ter nada, não. Mas é que... E aí? Aí nove funcionários. E aí? Vai, deu ruim. Aí o canal começou a cair. Eu comecei a tirar essa galera. Voltei eu mesmo a editar meus vídeos. Eu mesmo. Aí você tirou os nove. Minhas coisas. Não. Hoje nós temos... Minha mãe trabalha comigo. Recebe o salarinho dela todo mês, certinho. Já tem dois anos, né, mamãe? Tem o meu Thumb Maker, que faz as Thumbis e... Thumb Maker? É, faz as fotos. É, mas eu não sabia que... Pra mim, design. Não, eu chamo Thumb Maker. E o resto é tudo freelancer, não é fixo. Eu não tenho que personalizar esse negócio, velho. Entendeu? Sim, gente. Eu tô querendo saber que eu não conheço. O YouTube, pra mim, é novo. Dois. Dois fixos. Que eu tô aqui todo mês. Thumb Maker e minha mãe. Que gerencia tudo. Mas assim que esse canal infantil crescer... Mas quem edita o vídeo é você. Agora é eu. Fico madrugada toda editando vídeo. Gente, tem vezes que eu vou dormir seis da manhã. Pô, mas esse que é o trabalho que você tem que arrumar um freelancer, pô. Esse é o que eu trabalho é mais maçante. É o que... Editar vídeo. Tava conversando com o Eric agora, hein? Editar vídeo é o que demanda mais tempo, cara. E se você não tiver bom, vai ficar uma edição bosta. Você vai demandar muito tempo. Você não consegue pensar em novas ideias. Enquanto você tá editando... Quando eu comecei esse novo canal, eu contratei um editor. E minha mãe todo dia me pergunta. Como que você gastou tanto dinheiro? Eu tava pagando quase mil contas por mês. Só pro editor. Aí tem o Bitmaker, que é pra fazer as beats. Aí tem quem faz os metadados. Que é o título, descrição, tag. O que mais eu tinha? Eu tinha quem filmava pra mim. Eu não fazia uns vlogs sem segurante. Um rapaz que segurava pra mim. Marco Tully, colega meu até hoje. Então era uma equipe muito complexa. E tinha quem gravava comigo. Eu tinha em torno de cinco pessoas que gravavam comigo. Elias, Ju... É cinco pessoas. Então eu tinha uma equipe de nove pessoas. A internet deu certo pra mim quando eu tinha 17 anos. Aí pensa um menino de 17 anos... Você é um quanto hoje? Uma cidade pequena... Tô com 19. Caraca, você é muito louco. Tô com 19. Aí pensa um menino de cidade pequena. Foi um trem de doido. Tirando foto. Eu fui na escola da palestra. Eu fui convidado pra eventos de NFT. Eu não fui nesse evento, porque não tava muito legal. Mas o evento tinha jatinho, Lamborghini, Mercedes. Convidou um tanto de influenciador, abaixo de um milhão. Chamou uma galerinha legal. Havanha. E pensa um evento doido. Eu já fui convidado pra São Paulo várias vezes. Na época que o canal tava em alta, 2 milhões de vinhos por mês. Foi trem de doido. Eu com 16 anos, comprei uma moto esportiva. Com a CBR 500. Com 17, comprei meu Fusion blindado. Que tá ali embaixo. Tem um V6ão blindado. Achei que é pouca coisa? Hã? Achei que é pouca coisa? Lógico. Foi trem de doido. Só que... Eu fui muito imprudente também, né? Eu não gosto de estar muito comentando essas coisas. Mas já passou. Aí todo ano eu queria conquistar alguma coisa. 16 foi essa moto. Com 17 foi o carro. E 18, que eu tava indo comprar uma casa. Eu, experiente, nem carteira eu tinha. Deixei o motor de um V6 bater. Tem essa fortuna que foi pra consertar o motor. É porque é cidade pequena. Minha mãe não deixava eu sair da cidade. Eu nunca peguei pizza. Fiquei dois anos rodando dentro de tamba-curi, tamba-curi, tamba-curi. Dois anos. Dois anos. Com custo com a moto. Dois anos. Só uma rua aí e voltar. Aí deu 18 anos. Eu lá já tinha olhado a casa. Ou ia comprar um lote e construir uma casa. Tava tudo certinho. Aí eu não troquei o óleo do carro. Motor batendo. Aí pensa a grana. Pensa numa grana. Aí eu tive que mandar o carro cacá de guincho. Aqui não conseguiu consertar. Foi pra Ipatinga. De Ipatinga não deu certo. Daí foi para BH. O carro ficou seis meses. Caraca, velho. E foi dinheiro. Aí minha cabeça, o canal caiu mais ainda. Foi tudo por ralo. Gastei o dinheirinho todo que eu tinha juntado. Eu não tava conseguindo mais gravar. Eu falei, vou jogar esse carro no lixo, mãe. Minha mãe falou, ninguém joga o carro no lixo, não, Daniel. Aí eu sentei o motor. O carro tá aí, graças a Deus. Mas pra minha cabeça voltar pro lugar da irresponsabilidade que eu tive, não foi fácil não. Pô, ganhar tanto dinheiro muito novo é muito foda, velho. Porque você pede... É, o dia seguinte ele tá aí. Não, é. Não, eu te digo mais. Tipo, ó, vou além. E talvez você vai me entender. Não sei se todo mundo vai entender, mas... Ser cristão é mais difícil ainda. Ser cristão é mais difícil ainda. Pode. Opa, chegamos visita aqui. Mais difícil ainda. Opa. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Pode entrar. Não fica canhada. Pode entrar. Não, ser cristão é mais difícil. Eu dou o mérito todo pra Deus. Porque eu não sei como isso tudo aconteceu. Foi trem surreal. Do nada eu falei o canal 10k, 20k, 30k. O mérito e a glória é de Deus. Mas ser cristão não é fácil. Não, nesses momentos eu tenho certeza que não é. Você... Porque, velho, o que acontece? A gente... Uma das missões, né, de nós cristãos é o seguinte. Se você está sendo adorado na Terra, cara, tá errado. Tá errado. Você precisa ser perseguido. Se você não for, tá errado. Tanto que todos os meus vídeos do canal principal, tanto que eu coloco uma palavrinha na descrição, alguns salvos, alguma coisa, algum versículo da Bíblia, e final de todo vídeo tem o Obrigado Deus. É minha marca. É minha marca. Obrigado Deus. Que eu sempre agradeço a Deus por tudo e o mérito é todo pra Deus. Então, todo vídeo tem lá. Obrigado, Deus. Eu finalizo os vídeos assim. Foi minha marca por muito e muito tempo. E essa época, cara, eu tive muita FC. Foi muita coisa. Eu fui convidado pra evento. Penso bobão lá. Um menino de 16, 17 anos. E na escola, sem saber falar. O povo me chamando pra ir na escola. Eu estudante tinha que ir na escola. Dá meio que palestra. Ajudar as pessoas. E como é cidade pequena, as crianças. Olha o youtuber. Olha o Daniel, o youtuber. E quando eu apareci com essa moto, pensa, uma cidade pequena. O povo não conhece moto, não conhece nada. Cheguei naquela bichona, CBR, com aquele barulhão. Aí todo mundo, o quê? Como assim? Esse menino mexe com droga? O que esse menino faz? Aí todo mundo começou a ter canal também e tal. Mas eu sempre testemunhava. É Deus. Como você comprou essa moto? É Deus. Deus que me honrou. Não sei como eu comprei isso não. Eu só comprei. Então, foi um trem muito surreal. E como é que foi a sua cabeça, cara? Tipo assim, pra você não se tornar um cara pré-potente, cara. Pra perder, perder sua humildade. As pessoas mais falam comigo. Porque tipo assim, ah, se você mudou e tal, não sei o quê. E talvez a gente até mude mesmo. Não, muda. E aí... O ciclo muda, as pessoas mudam. Não, claro. Mas eu tô falando assim, a nossa essência... Sim. Tipo assim, se mudar, é muito perigoso. E pode ser que mude. Porque igual você falou, você é um cara muito novo. Você teve acesso muito novo a algo que, sei lá, 0,2% da população mundial teve. Sabe? É pouquíssimas pessoas tiveram. E as pessoas acham engraçado, porque eu sou uma pessoa bem humilde. Eu não coloco... Eu não subio nada pra cabeça. E eu não ando assim, não. Eu lá na cidade, eu pego minha bicicletinha, ando de bicicletinha com um shortinho de jogar futebol, um bonézinho pra trás. E o risco de queimar o motor de novo. Aí, do nada, eu falo, não, agora eu quero andar de moto. Aí, do nada, eu apareço numa CBR, um menininho numa CBR, depois num fuso. Eu fico, meu Deus. Então, não liga. Eu não sou um cara que me acha top, a última bolacha do pacote, não. Olha, eu falo a verdade. Dos vereadores, prefeitos, o povo fica na cola da gente sim. O povo fica querendo a gente sim, mas eu... É, pra poder fazer propaganda pra ele, né? É. Porque seu canal não tem viés também, ó. Não. Nada. Não, mas querendo ou não, quando ele fala, ele tem muita autoridade, né? Então... Só que, o que faltou em mim é ter crescido no Instagram. Eu não quis divulgar Instagram, eu não quis falar do Instagram. Na hora que você mandou seu Instagram, e da outra vez que a gente... Meu Instagram tá vindo pra 10 mil seguidor. Mas eu, ah, segui os outros, tá aqui, parei de seguir todo mundo. Privéu um tanto de foto, começou a cair, cair, 7 mil, 6 mil, 5 mil. E eu disse, nem legal, não li com o Instagram. Meu foco é o YouTube. É por causa que é o que monetiza também, né? Só que o Instagram hoje... Mas a faculdade abriu minha mente em relação a eu estar em todas as plataformas. Aí eu abri um novo Instagram agora. Tô começando agora nele. Comecei no TikTok. Aí eu comecei a investir nessas plataformas. Cara, isso é engraçado demais. E no TikTok, graças a Deus, tá indo muito bem, cara. Porque pra nós sérios mortais, né? Você fala assim, ah, não, eu abri um novo Instagram agora, velho. Pra nós aqui, é uma energia que a gente desprende pra um negócio. E você fala que a naturalidade, ah, eu abri um novo Instagram aqui, velho. Ah, mas aí tem três canais, né? Cara, eu tô com... Sei lá, acho que tô com uns 15 vídeos no TikTok. E dois vídeos tem menos de mil visualizações. Praticamente o meu quarto vídeo bateu 100k. Outro bateu 80 mil views. Mas no TikTok, qual é o conteúdo que você coloca? Eu faço uns conteúdos mostrando as minhas coisas. Esse que bateu 100k é mostrando o carro blindado. Gente, eu tenho um carro blindado. Ah, mas as pessoas amam isso, né? Aí eu mostrei minha placa de 100k. Gente, eu tenho uma placa de 100k do YouTube. E tal, e tal, e tal. Tá dando muito certo. Muito certo. Aí eu tô começando os conteúdos infantis também. Gente, a minha irmã tá muito estranha. Ela tá levando alguma coisa pra escola. Eu fui e coloquei uma faca escondida na bolsa dela. Minha irmã tá levando uma faca pra escola. Gente, o que que é isso? Eu tô criando umas histórias. É, isso é polêmico mesmo, hein, velho. É polêmico mesmo, hein, velho. Igual esse novo canal que eu abri, eu não sou de divulgar ele no meu canal principal. Eu tô pegando um público novo. Eu não quero ter o público desse antigo canal meu. Aí eu fiz um vídeo, comprei uma placa do YouTube. E o povo, o quê? Você comprou a placa do YouTube? Ninguém sabe por que eu tenho a placa do YouTube, porque é um público novo. Aí eu tô criando um tanto de historinhas. Mãe, eu comprei a placa do YouTube, o canal não tá crescendo, então eu vou comprar a placa, porque é meu sonho ter a placa. Todo mundo tem medo. É Cristo. Você não tem medo, não, cara? É que a maioria fazia isso, os grandes tudo fazia isso. Mas eles... Cria história. Não, mas tipo assim... Igual o YouTube que eu assisto agora, o João Caetano. Esse vídeo até dá... Mas YouTube e Instagram, você fala o que você... A pessoa acredita o nome. Esse vídeo da faca, eu me inspirei no João Caetano, que é um YouTube que eu gosto muito. Ele faz vlog com o irmão dele também. Ele cria historinhas com o irmão dele. Aí ele fez um vídeo agora, deu um áudio pro meu irmão. Eu falei isso, porque ficou bem real. Eu falei, será que ele deu esse áudio com o irmão dele? Aí no Instagram ele falou, eu comprei um áudio e tal. Mas no YouTube ele falou, deu um áudio pro meu irmão, que é o público infantil que assiste ele. Então, cria história. Camila Loures cria história, resenha de cria histórias. E a Camila Loures, ela posta, eu acho que é três vezes ao dia. Velho, como? Essa é a minha meta. A Virgínia falando que na hora que você vê, a Camila já gravou. O vídeo você tá assim. A Virgínia fala... A Camila Loures é vlog, né? É. A Camila... Você tá com a Camila. Camila lança, resenha de lança, Enaldinho lança. Eu acho que o Resident foi um dos primeiros. Resident foi um dos primeiros, né? Por causa do gameplay, aí ele gravava três, quatro vídeos. Tá bom que são vídeos de 20 minutos, né? Geralmente isso. Mas, nós morroi, velho. Você tem ideia do estudo? Não, mas o vlog, tipo assim, é muito costume, velho. É hábito. Você começa a perceber... Eu já tive vontade de fazer isso. Por exemplo, o vlog, ele pode muito bem pegar, tipo assim, depois falar assim, Por que que tem um martelo ali de contrapeso na luz? E aí você vai atrás. É você... É... Criatividade. A gente não tava conversando aqui? A gente tava conversando antes aqui? A sua mãe falou com você que você tinha que escrever um livro. Com certeza, todo ser humano tem conteúdo pra escrever um livro. Dois livros. O problema é que nós, nós não temos a sensibilidade de olhar as coisas com detalhe. Sabe? A gente pode criar histórias, o storytelling é baseado em qualquer coisa. Basta que você dê atenção aos detalhes. Sabe? É a capinha. Por que que eu tenho essa capinha colorida? É você criar uma história por cima disso. Mas aí que tá a questão de você fazer... Eu acho isso sensacional, velho. Porque você... Não, eu acho foda, velho. É muita história. É muita história pra você fazer três vídeos. Porque o povo, os leigos, acham que a... É tranquilo, velho. É muito rolê pra você fazer uma estrutura, pra você gravar, pra você ver. É, pra você chegar no nível da Camila, tipo assim, com certeza pra ela, ela acha muito, muito fácil. Porque ela já faz isso há muito tempo. E eu nessa nova fase do YouTube, eu tô entendendo o YouTube agora. Tô começando do zero. O YouTube sempre tem essas novas fases. Tem aquela época que eu podia xingar, aí veio Family Friend, Aí depois veio... Nossa, essa fase tá muito chata, né? Aí veio o tal da frequência, ter frequência. E agora o foco do YouTube é a retenção. E por isso que minhas histórias estão dando certo. Tem início, meio e fim. Se eu prender a pessoa até o meio do vídeo, o YouTube divulga. Os podcasts, por isso, estão dando certo também, porque tem a retenção. Exatamente. O foco é esse, deixar as pessoas na plataforma. Eu tô vendo que o YouTube, ele nem quer tanto esse hype do TikTok. O YouTube quer prender as pessoas na plataforma. Porque é isso que dá patrocinador. Mas por isso que ele colocou um xoxo também. Exatamente. É. Por causa da retenção. Porque você tá ali, ó. Também tem isso. O celular, o deslizar é uma coisa, né? Mas é melhor. Porque é contra-intuitivo demais. Tipo assim, você pega... Ah, os podcasts estavam dando muito certo. Começou a dar muito certo na pandemia, porque tava todo mundo em casa e tal. Duas horas, todo mundo preso no vídeo. Só que ao mesmo tempo, você tem o paralelo, que é um TikTok, que é vídeo de 30 segundos. O Felipe Neto já falou e eu queria muito que esse stream de TikTok acabasse, viu? Eu não gosto, gente. Eu tô fazendo, igual eu falei, tem dois meses que eu comecei nisso, eu não gosto de TikTok. É, mas tem o público dele. Gente, o stream tem que sair do Brasil. O Felipe Neto falou, eu tô no stream de TikTok porque eu tenho que estar em todas as plataformas. Mas que esse stream... Primeiro que eu não tenho que viciar. Mas foi feito pra viciar mesmo. Eu fiz um vídeo... Hoje é sábado? Eu fiz um vídeo... Redomingo. Eu fiz um vídeo sexta-feira falando... Faz quanto tempo que você não vê surgir um novo YouTube? Já não vê a estrela da Luva de Pedreira, já não vê surgindo essas pessoas indo na televisão, mas não tá indo mais youtubers na televisão, não tá surgindo novos youtubers, não tá. Agora é tudo TikTok, blogueiro vai na televisão, só blogueiro. Agora o Luva de Pedreira fechou parceria com a Marvel, ele disse que foi o maior contrato da vida dele, então não tá tênis pros youtubers mais. Não que o YouTube tá caindo do hype. É isso que eu queria te perguntar. O YouTube tem a monetização. A monetização é muito boa. Não, não caiu. Não, mas caiu a questão do crescimento em relação a youtuber? Porque antes... Não, não tá surgindo novos youtubers. Eu vou surgir. Então, é porque eu acho que realmente tá faltando novos personagens mesmo pro YouTube. Eu acho que tá faltando, porque tem muitas pessoas... Tem a stand de novos personagens, igual eu falei, minha irmã assiste um tanto de canal. Gente, vai ter canal de mais no Brasil. Só que não dá credibilidade. As pessoas preferem dar credibilidade num TikTok que tem 9 milhões do que um youtuber que tem 9 milhões. Igual essa menina, minha irmã também assiste uma menina valesca, alguma coisa, tem 9 milhões de inscritos, não é verificada no Instagram, não é grande no Instagram. Ela não tem credibilidade. Mas, óbvio que é rica com o YouTube e tal, mas tem 9 milhões, só que é um público infantil. Tem uma personalidade dela, sim, só que não tem a credibilidade de um tiktoker, uma blogueira. Cara, e o problema é onde que a gente vai parar? Essa semana teve muito rebuliço na questão do Instagram, né? Instagram, tiktok e tudo mais. Por causa de quê? Por causa que muitas marcas querem que os famosos, as pessoas que não são dessa era blogueira, essa era de postar vídeo de dança, começam a fazer isso. E aí, até a Kylie Jenner falou, tava reclamando a Juju Salimene, ela falou assim, gente, eu vou fazer um desabafo aqui, o Instagram tá um saco, porque as pessoas querem obrigar a gente a fazer as coisas que a gente, eu não sou de fazer vídeo, eu sou de fazer vídeo do meu treino, do meu, agora de dancinha, eu não sou de fazer isso. E só que quando você vai lá na sua aba do Instagram, eles não estão mostrando mais quem você segue. É só vídeo de recomendação. Antes eu era muito contra esse trem de frequência. eu achava, nossa, o YouTube matou a qualidade das pessoas, mas hoje eu entendo, a Marvel lança um filme por ano, então, que é eu pra criticar. Mas isso de dancinha, essas coisinhas, tá matando o criador. Tanto é que eles mudaram, semana passada anunciaram a questão da mudança, eles voltaram atrás. Não vai ter mudança mais de colocar o Instagram como vídeo na questão principal deles, por causa de tanta reclamação, tanta pessoa, muito influenciando nessa questão. porque eles estavam fazendo no TikTok, o do Instagram no TikTok, só que a essência do Instagram é foto. Exatamente. Nem distribui mais, não tem alcance foto mais não. É só rios. E pior que realmente é um saco. Igual a Juju tava falando, gente, sabe por que que tá um saco? Porque você só viraliza se você colocar o mesmo áudio que, sei lá, todas as pessoas estão fazendo. Só que, se você for ver a essência da questão, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Olha que saco, não tá tendo pessoa mais diferente no Instagram, não. Exatamente. Todo mundo tá fazendo a mesma coisa. E aí? E pra gente que tá aqui num conteúdo orgânico e tal, não tá tendo visibilidade mais? Vocês gostam de Instagram? Vocês mexem bastante? Eu não uso. Eu sempre fui YouTube, 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 e agora eu tô começando a assistir nesse tipo de história. Cara, eu sou bem meio a meio, assim, cara, em relação ao Instagram. Kauai. Kauai, sim. Kauai. Kauai, sim. Kauai, eu gosto bastante também. É porque eu também, o Kauai eu sou contratado até hoje, só que eles diminuem bastante o contrato. Mas o Kauai me ajudou demais. Quando o YouTube caiu, o Kauai que apareceu na minha vida, graças a Deus, eu ganhei muito dinheiro com o Kauai. É mesmo? Muito mesmo, o Kauai... Recomendação, né? Não, eles contratam, a gente tem que passar 25 vídeos por mês, recebe um valor fixo. Tá pro TikTok, eu já fui contratado pro TikTok duas vezes. Só que eram uns conteúdos bem nada a ver. Fui contratado pro TikTok pra fazer vídeo de planta. Eles queriam conteúdo que ninguém faz, que eles têm que alimentar a plataforma com tudo. Aí eu fui contratado uma vez pro conteúdo de planta e fui contratado pro conteúdo de moto. O Kauai, mas a minha moto e tal, foi dois meses, só que não deu muito certo, não. Aí, se o contrato encerrou, eu parei. Mas o Kauai, já tem uns dois anos que eu tô com o Kauai. E ele foi bem falado assim no começo, só que não bateu o TikTok, né? Não. Mas tá bem legal, tá estabilizado. É? E esse outro que você tá mexendo, que você tem mais de 500k? O Zap tá com 515 mil. Eu sou a segunda maior do Zap. Eu tenho até uma placa do Zap, muito bonitinha. E esse Zap, eu tô com o Zap três anos. Também sou muito, graças a Deus, o Zap. Me paga certinho também todo mês. E até minha irmã também, minha irmã tá no Zap. Tem monetização assim? Tem monetização, é contrato também. A gente divulga, eu posto vídeo. Não, por causa que... Se eu... Né, vamos lá. É igual um TikTok, um Instagram, não é? Sim. E como é que gira a monetização em relação a isso? Uma pessoa normal pode chegar lá e postar os vídeos. Se bater views, vocês vão receber alguma coisinha. Mas eu tenho contrato. Ah. Eu tenho contrato. No Quai, eu tenho contrato. Eu não preciso fazer views. Eu só preciso postar e divulgar. Toda semana, eu tenho que fazer um stories marcando o Quai e essas coisas. TikTok também, eu tenho que divulgar toda semana no Instagram, colocar o arroba lá. E... Até o Instagram começar a cair o TikTok. É, eu não posso falar o TikTok. E... Deixa eu ver o que mais. Acho que é só isso. O Quai, o Zap, e o TikTok. O Marcos, quem já tentou comprar o TikTok já? Quem? Já. Já, 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 já. Só que não aceitou. Ah, eu já fui contratar também por uma plataforma que queria bater de frente com o YouTube. Eram vídeos longos. Tanto que tem um monte de vídeo meu lá, chamada CosTV. Ela tinha uma ideia bem legal. Ela pagava pras pessoas, eram centavos, pouquinho, mas pagava pelas pessoas dar like, comentar e tal, e tal, e tal. Era bem legal. E essa que o Monark tá? Em Caio? Hum, é a Rumble. Rumble. Eu conversei com esse pessoal esses dias, por ligação. É mesmo? Rumble. Eu entrei em contato com eles, na realidade. O Monark não tá fazendo podcast no YouTube. Ele tá fazendo na Rumble. Ela não tem traduzido ainda. Foi muito legal que eu assista esse Monark já tem esses dois anos. Eu já mexi com ela. Tem dois anos que eu sou viciado no Flow Podcast. Eu entrei em contato com essa Rumble pra entender a ideia deles, oferecer uma parceria e tal. Aí eu, na ligação com o cara, o cara é de Nova York. Aí ele falando, sim, o Monark e tal, tal. E eu, nossa, tô conversando com um cara que já começou com o Monark. Meu Deus. Mas o Flow tá com processo até hoje com o YouTube. Por causa do negócio do Monark? Não, por causa do negócio do Monark. Caso monetiza. Ele processou o YouTube porque o YouTube tirou a monetização deles. Eles não acham disso. É. Foi bem antes. Realmente não foi, não é justo mesmo. Mas foi muito doido conversar com esse pessoal da Rumble. Eles foram pra, tipo assim, uma corte do YouTube a nível internacional. E esses contratos sempre é de empresa chinesa. O Snap, o Quai, o TikTok também é tudo empresa chinesa. O TikTok é da... Recebe tudo em dólar. É. O TikTok, ele até criou um novo aplicativo também. É o Hello. Um aplicativo tipo Facebook. Tem aplicativo demais. Tá bom. Eu trabalhei com o Hello uns dois, três meses. Postei uns vídeos lá. Até que deu certo, graças a Deus. Mas eu desanimei com a plataforma igual o Facebook, toda bagunçada. Posta foto, posta vídeo, posta tudo. E esse pessoal é tudo chineses. Quando a gente faz uma reunião com eles, é muito legal. Eu lembro do meu primeiro contrato e eles... É muito massa. Voltando aqui na minha era, o Orkut não vinga hoje não, velho. Ele voltou, não voltou? Ah, tá meio que... Hello Moça e comprou outro item mesmo? Acho que sim. Foi quanto? 40 bilhões? Eu acho que o Orkut não volta não. E eu tava olhando, a Rede Globo acho que vale 4 bilhões, o SBT vale 1, a Band vale uns 700 milhões. Tava olhando, esse cara consegue comprar as emissoras do Brasil. Imagina. Fácil, pô. Consegue ainda só... Só que a rede social você manipula, né? Com 10 bilhões eu compro tudo ainda só do 30. Exatamente. Cara, e sem querer te forçar a valores, nem nada disso, até porque você fala o que você quiser. Mas, no seu auge, no mês que você mais pegou dinheiro assim, pra poder causar ganância em quem tá escutando, você pode falar quanto que era, ou então aproximado. Quando o podcast acaba, eu falo. Minha mãe me ensinou a não falar quanto que ganha. E se eu falar um valor que você pode falar se é mais ou se é menos? Pode falar. No mês? É, no mês. Sou cristão, vou ser sincero. 30 mil. Ainda mais. Nossa, eu tô dentro do gol. Que isso? Nem mais, nem menos. Então é isso, no auge foi mais ou menos isso então. Então, vocês estão vendo aí, né? Médicos. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, eu como cristão, na época eu me arrependi, eu pedi perdão a essa professora. Eu pedi perdão a ela, desculpa, eu não vou falar o nome dela, mas teve uma época... Você afrontou a professora. Não. A pré-potei. Esse triunfo me arrependi muito, já pedi perdão a Deus, já pedi perdão a professora. Nessa época eu tava ganhando esse dinheiro por mês, essa bolada. Pra 17 anos, sobra na cabeça. Por causa de besteira, a professora me trocou de lugar. Por causa de besteira, ela me trocou. E eu, como eu tava na cabeça ganhando esse salarão, tava não me achando, mas, querendo ou não, o ego dá uma subida. E pelo fato de ela ter me trocado de lugar, eu revoltei com ela. Aí ela falou um trem lá, vocês tem que parar de assistir esses youtubers bestas, assiste o canal Nostalgia, assiste o canal de história, de português. Aí eu fui e falei... Gente, eu falei um trem muito feio. Eu falei pelo menos... Gente, eu falei um trem assim, mas eu falei, sem estudar, eu tô ganhando um salário de um médico, tia. O que você tá falando aí? Eu falei um trem assim, mas eu falei no tom de arrogância. Aí eu fui revoltado, ela me chamou no canto, falou, pensa nesse trem que você falou, viu, Daniel? Eu reflito nisso. Aí depois de um ano, eu pedi ela desculpa. O Espírito Santo incomodando, incomodando, foi e pedi ela desculpa. E aí, esse um ano, ela com depressão... Desculpa! 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 Não é pesado! Não é pesado! Não é pesado! Desculpa! Não é pesado! Desculpa! Não chegou pesado, cara! Como que você mete uma dessa? Que isso? Tava tomando água tranquila! Que isso? Que isso? Não! O que? A professora sabia que eu tava errado! É! É! Ai, vai me doendo! Pô, Mercedes, foi foda! Foi foda com a professora mesmo, Desculpa! O cara, o cara de 17 anos lá, tava ganhando mais que eu, ela tava assim, ô, meu filho, você não pode falar isso não! Pelo amor de Deus, não faz isso não! Eu trabalho o ano inteiro pra ganhar o segundo ano mesmo! Estudei tanto pra estar aqui, hein? Exatamente! Aí eu lembro que ela conversou com minha mãe, até perguntei, e ela tá viva, gente! Ela tá viva, gente! Ó, tô brincando, eu parei, eu parei! Eu lembro que ela até conversou com minha mãe e falou, Daniel ganha dinheiro com isso mesmo? Ela falou, ganha! O que é isso? A pessoa mudou, a gente tá bacurindo, mora lá! Até que se dá a grande essas coisas, é normal, tem uma cidade de 30 mil habitantes, pô, tudo simples, interior, pô, tudo humilde! Do nada, cumpriu a cidade! Fica me recompondo aqui, gente! Desculpa! Muito obrigado! Desculpa, meu Deus! Desculpa, viu? Me desculpa! Eu tô já sabendo o ano que pegou a chuva! Ai, meu Deus! Você vai ficar em boca toda, desculpa! Ai, não, 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 não! Ai, não esperava por essa, velho! Aí, tá perdido, nunca esperava nada, desculpa, velho! Mas eu quero falar pro César, pra você se focar, porque isso dá certo, gente! Pode focar, ainda mais, por igreja, mas não precisa jogar na casa dos professores, né? Não, nunca mais, eu preciso, nunca mais. Mas, vamos lá, é uma realidade que, que realmente, pra quem é antigo, velho, tipo assim, antigo, nossa! Pra quem é mais velho... Precisa sonhar nesse patamar de Virginia, Virginia é milionária! Por que que eu não preciso sonhar? Não, pode sonhar, mas tô falando... Mas tem que mirar lá, pô, tem que mirar lá, tem que curar etapa. Não, mas tem que mirar lá, velho. Tem que mirar lá, velho. Virginia, esse nível aí, eu já não miro não. Resende é o cara. Resende eu gosto, eu falo, eu falo minha mãe todo dia, meu senso, igual o Resende. O Resende não ganha mais dinheiro que a Virginia, não? Eu acho que ganha. Ele lança mais vídeo que a Virginia. Mas Virginia tá no Instagram. Mas o Resende já tem muito tempo de mercado. Quantas empresas do Resende tem? A Virginia não tem muita público. mas a que tem é 2, 3 milhões? Mas o Resende tem muitas empresas, velho, muita coisa, muita coisa. Ela não tem muita público. Ela mesmo já falou isso várias vezes. Tem que colocar na balança. Ah, mas por causa do Zé Filipe, Leonardo, ela juntou com alguém que é grande. Nossa. Mas eu acho que foi muita, sei lá, isso ali é um mundo à parte, não adianta. Quanto você acha que o Felipe Neto, ele ganha por mês? Só com o YouTube? Só com o YouTube. Ele tá fazendo papo de um milhão por vídeo. Por vídeo? Um milhão de reais. Não, eu falo de vídeos. Pelo cálculo, porque eu, por exemplo, você vai comprar um Elon Musk. Eu, por exemplo, os meus vídeos que tem sete milhões, seis milhões de views, rende dinheiro pra mim até hoje. Vídeo de três anos atrás. Mas fica a vida toda. Fica a vida toda. YouTube é tipo um aluguel. Se um vídeo seu estourar aqui, vocês vão receber cinco, dez anos, sem dúvida. Eu vou receber pra esses vídeos daqui mais de cinco anos. Mas tem motivação melhor que essa pra você começar no YouTube, gente? Pelo amor de Deus, começa. Eu vou começar a fazer isso, hein? Vou começar a sentar no YouTube, não. Então, que quando o motor do carro bateu, eu parei por quase um ano. Ano passado, eu não postei quase nada. Ano passado, eu não postei quase nada. E mesmo assim, consegui todo mês ter uma renda legal. Uma renda muito legal. Então, o Felipe Neto é um cara... Será que tirou um milhão por mês? Ah, claro. Acho que tirou mais, velho. Viu o YouTube, só de YouTube. Ó, o Felipe Neto deve tirar uns quatrocentos mil dólares. Por mês? Por mês. Trezentos e cinquenta mil, quatrocentos mil dólares. Quem? Felipe Neto. Ele ganha mais que o Neymar, velho? Não, aí não, né? Não, pô. Tô, tô... Porque, ó, quatrocentos mil como YouTube. E tudo. Mas quem é focado no YouTube não mexe tanto com as outras plataformas. Não, tá, mas é por isso que eu tô te falando. Quem ganha mais, Felipe Neto ou Neymar? É por isso que eu tô te falando. Neymar ganha quanto por mês? Neymar ganha quanto por mês? Eu não sei, velho. Acho que Neymar ganha uns nove milhões, seis milhões. Por mês? É, é mais. Eu não acho que é isso, não, pô. É mais. É bem mais. O Neymar é o camisa 10, o nove é o Mbappé, né? Tava vendo o Danilo Gentilho... Mas foi onze, Mbappé. Tava vendo o Danilo Gentilho, o rapaz tava falando que o salário mais alto do futebol é o do Mbappé, que tá trinta e nove mil milhões de euros. Uma coisa assim. O quê? Por ano? Por mês. Por mês? Por mês. Trinta e nove ou vinte e nove. É por mês. Mas se o Neymar ganha oito, nove, o Mbappé que tá dando pau no Neymar, um mês... Continua a conversa aí com os caras. Eu vou pesquisar. Mas eu acho que é mais. Por causa que o futebol, você quer um lugar... Você quer um começo que é maior... Eu não entendo muito de futebol, gente. Eu não entendo nada. Só que, velho, é monstruoso. Vem aí pra nós. Agora eu fiquei curioso também. Quanto o Neymar ganha... Oito, alguma coisa. Tá aqui quarenta? Porque eles fecham no... Quarenta vírgula oito milhões GBP. Quem? O Neymar? É. Neymar? Aham. Agora eu busco o Mbappé. O que é GBP? É, é... Acho que a moeda ela dá uma, pai. É, eu tô te falando. Eles ganham em euro, não é parada sua. Não, porque ele, ele, o Cristiano Ronaldo tá aqui em GBP, o Mbappé tá em euro e o Messi tá em dólar. Isso, porque... Não, velho, o Messi ganha quarenta e um milhões de dólares. Não, velho, não é possível. É, eu não sei. É, eu futebol. Aí, ó. Cinco mil reais. Tá doido. Só que igual... Esse aqui é... Mas igual o cara falou. Aí tem os descontos, tem as taxas. Ok. Aí o cara vai pra ir pra trinque-nove. Trinque-nove milhões. É, só que lá o imposto é bem menor do que aqui, né? É, tem isso. Ah, o imposto aqui no Brasil é... Acaba com o ser humano. No dia, cara, é futebol. Você tá pensando em quê? Acaba. Agora lá não, já é completamente diferente. Aqui, ó. Ó, peraí. É futebol. Então, aquele dinheiro lá, ele é... Euro. Ó, ó. Já quando publicação, na EMA recebe 4,8 milhões de euros brutos mensais. Então, ou seja, ele ganha... O euro tá 5, então ele ganha, tipo assim, 20 milhões de reais por mês. Por isso que ele fecha um jatinho e leva os amigos dele, então... Não, ele pode fazer o que ele quiser, pra comprar... O mundo que eu não entendo muito bem é o mundo do sertanejo. Esse mundo dá dinheiro mesmo. Pelo que eu vejo, eu tava vendo esses dias... Não, é sério? Não, porque o cara tava... Porque é muita banda, eles tem ônibus, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O rapaz tava falando é cantor menor. Ele tava falando que o show dele é 80 mil, mas 40 mil ele gasta só com a estrutura, com a banda, e não sei o quê. Gustavo Lima. Gustavo Lima? Fechou a bilheteria, a bilheteria do Gustavo Lima aqui em Governador Valdez era dele. Bilheteria era dele. Ele não fechou o cachê. Ele não fechou o cachê. Ele já sabe que ele já é o estourado, já, ele fechou, foi a bilheteria, foi dele. Quantas pessoas? Foi mais de 24 mil pessoas. 24 mil ingressava quanto? Ah, depende. Lá na hora tava 400 reais, e o camarote. Fernandinha. Mentira. Mas ele tem muitos gastos também. É o que eu falo com a minha mãe, por isso que esses... Tem, mas vamos lá. Mas tô falando os outros. Calma, eu tava com o Gustavo Lima, top 1, né? Do top 20, 30, 40, 50, top 50. Um show da Ivete na época, no auge. A Ivete? Vamos falar com a pessoa. Não, tá. 400 mil. Um show é 100 mil. 40 mil. Um show de sertanejo é 100 mil, velho. Mas igual eu tava falando com a minha mãe, por isso que os MC ostentam tanto, fala de dinheiro, mostra car, porque os MC é mais rico do que muitos cantores sertanejos. E não precisa de tanta coisa. Porque MC só tem DJ. E eles fazem 3, 4 shows na noite, um show deles é 30, 40 mil. E sobra isso pra eles. Por isso que os MC ostentam tanto. Os MCs tem mais cantor do que muitos cantores, certamente. Mais dinheiro. Ele precisa de uma padeleagem bacana. Sim. E tipo assim, realmente, não tem aquele... Igual o... Eu tava olhando a entrevista do MC da Leste, o pai dele tava mostrando lá os papéis do show dele. O show dele era 9 mil. E ele fazia 7 shows na noite. 6 shows. Caraca. Porque só chega e canta 3 músicas, 2 músicas. Tanto que MC só faz sucesso numa música. Só chega lá e canta a música dele e mais duas e acabou. É, ganha 10 mil, 20 mil. Aí sai com 70 mil na noite e não precisa de nada. Ele na verdade, tipo assim, ele canta 9 músicas. Só que só 3 são famosas. Ele repete as 3. É sério, eu tô zoando. Tô falando que eu já fui num show e é isso. E o pessoal canta, repete a música. Eu não tô rindo não. Não tem piada não. É sério. Eles repetam a música. Mas aqui, é igual a MC Loma, velho. Eu fui assistir o podcast dela. Ela é icônica. Ela é icônica, velho. É engraçado. Ela é muito. E ela falava que era isso. Você viu ela falando no trem do Uber? Que ela encontrou o cara no Uber. Aí fingiu que alguma coisa sumiu. E ela pediu o nome do cara. Colocou o nome do cara lá nos dados. Descobriu que o cara tinha processo e não sei o que mais. Ela ficou... O que que acontece? Já deu uma hora, galera. Ela já deu... Ela ficou doida. Para, velho. Eu vou lembrar. Então, ela ficou doida com o Uber. Quando você lembrar que a vida tá ruim, lembra da professora. Ela tá muito pior que você. Perdoa, senhor. Vai dar chuva de prata. O que que acontece? Ela falou que ficou doida com o Uber. Só que aí ela pegou o Pix dele. E aí? No Pix, você consegue ver a descrição da pessoa toda, o nome completo, tudo. Ela pegou o nome completo dele e jogou lá no judiciário pra saber se aí tinha algum processo porque ela era todo bichado lá na lei. Eita. É. O povo tá fazendo assim agora, filho. Doideira, hein? Loucura. É. Gente, mas voltando naquele papo, eu não sei qual é o papo. Não, o papo desse trem de ganhar dinheiro com a internet Ah, tá. É um dinheiro que você ganha bem, mas quanto mais você ganha, mais você investe. Quando eu tava ganhando essa bolada, eu tava investindo igual porque eu tenho duas câmeras, eu tenho dois microfones. Pô, mas é a premissa do empresário. Eu tenho que ter dois porque eu fico em duas cidades. Aí uma câmera aqui, uma câmera fica lá. O notebook fica aqui, o notebook fica lá. E eu fico nessa. Pô, mas essa é a premissa do empresário. Daí pensou que eu ganhava essa bolada, mas era nove pessoas pra pagar. Mesmo que não eram todas que tinham um salário mínimo. É por causa que as pessoas olham só o bruto, né? Sim, mas mesmo assim é muito gasto. O bruto é lindo, mas na hora que você vai ver, o que cai no bolso? Mas aí, beleza, tá. Eu não tô querendo contra você não, mas é melhor você pagar 30 mil com nove funcionários do que você ganhar dois mil e não tem nenhum. Tô certo ou não tô? Não, óbvio. Então, pronto. Não é, né? Óbvio. Mas e quando eu fazia essas parcerias com esses rapazes que eles postavam as músicas nos canais deles, eu gastava demais. Mas tinha um retorno pro seguidor. Mas eu gastava essas músicas... Seguidor inscrito? É, inscritos. Não, é por causa que, Naip, você falou que começou o Instagram ter ascensão e depois caiu. Não é aquela ascensão, não, o menino tá com 200 mil inscritos, 10 mil no Instagram é pouca coisa. É, cara, aí a conversão é muito... É... Não gera uma conversão imediata, né? A gente verifica isso na pele do Poderchá. Hoje eu tô em... Umas três agências? Hoje eu tô em umas três agências e chega muita parceria só pra TikTok. Nossa, chega muita parceria com o TikTok, eu fico, meu Deus, eu tenho que entrar com esse mundo, eu tenho que crescer nesse trem logo. Já chega as parcerias. Quem tem mais de 100 mil no TikTok? Quem tem mais de 200 mil no TikTok? Igual, ontem, chegou uma parceria do... Acho que é do Resso. Vocês conhecem o Resso? Não. Um aplicativo de música. Aí quem faz mais de um milhão de views no TikTok e vai já parceria com o Resso? E eu fico, nossa, não tá chegando nada pro YouTube. Nada. O máximo que chega pro YouTube, igual esse trem que eu falei do Jatim, esse evento do Jatim, essas coisas de NFT, chega pro YouTube mais coisa pra canal de gamer. Isso chega bastante. É, o YouTube não é de gamer. Mas chega muita coisa só pra gamer. O YouTube virou aquele local de gamer e de canal infantil e de conteúdo mais bem produzido. Nossa, o YouTube é tão diverso. É. Mas o foco deles chega bastante game. Agora nós vamos entrar nos dois assuntos mais importantes dessa conversa. Os dois assuntos mais importantes. O primeiro, como é que nós vamos fazer pra deixar monetizar? Nós estamos nesse rumo aí. O que você aconselha pra gente fazer? O que a gente precisa fazer? É uma estratégia que eu vejo que os outros podcasts não estão usando, mas eu preferia que vocês lançassem os shorts de você no canal principal. Quando eu abri esse meu novo canal, eu criei dois canais. Criei esse, Eu Sou o Daniel e criei o Daniel Shorts. Aí eu comecei a lançar shorts lá, um shorts bateu... O Daniel Shorts? Eu sou o Daniel Shorts, que era o canal só de shorts. Porque pra shorts o nome não tem importância. Pra shorts, as pessoas só querem ver os shorts. Aí eu lancei o shorts lá, o shorts deu 90 mil visualização e o canal bateu 500 inscritos e o Eu Sou o Daniel tava com 100. Eu falei, gente, eu tô perdendo seguidor, porque o que vai monetizar, a monetização, o foco, é do Eu Sou o Daniel. Aí eu fui e comecei a lançar os shorts no canal Eu Sou o Daniel. É igual eu falei, 15 mil, agora tá indo pra 400 mil. Mas não te incomoda, por exemplo, entrar, por exemplo, o Flow. Você entra no canal do Flow, você só vê episódios. Só vê os episódios. Aí tem o corte do Flow. Mas é estratégia. Igual tem canal que lança os shorts no canal principal e tem outros que tem o canal só de shorts, que foi minha inspiração. Eu falei, nossa, não vou bagunçar meu canal. Não vou bagunçar, não vou deixar meu canal feio, não. Mas eu vi outros youtubers, Felipe Neto, posta os shorts no canal principal e diversos outros youtubers. Eu falei, tô perdendo inscrito. Porque os shorts é a nova moda. O YouTube tá recomendando os shorts. Aí uma coisa puxa a outra. O canal tá quase monetizando. Então você fala pra gente colocar, continuar colocando os cortes nos cortes, porém os shorts colocar no principal. Pelo menos dois shorts por semana. Entendi. E os shorts tem como agendar. Tem. programar. Tem como. O que mais? Deixa eu ver o que mais. Nós estamos quase 300 inscritos. Sim, sim. Frequência, vocês não conseguem melhorar essa frequência não? Aumentar, né? É. Isso é complicado. Frequência, melhor essa frequência. Frequência é tudo. Talvez a gente use esses shorts com esse propósito, né? Não é a mesma coisa pro YouTube. Não é não, né? Não. Vídeo longo é diferente. É, o nosso canal de cortes, ele tem a frequência de tipo assim, vídeos todo dia. Tinha que jogar tudo em um só. Só que o foco seus é os podcasts, né? É. Vocês querem monetizar esse canal. Não, se o outro monetizar também tá ótimo. Sim, obviamente. Mas vocês tem que focar nesse aqui. A credibilidade sua está nesse aqui. Colocar os cortes já não sei se seria uma boa opção. Aí bagunçaria bastante. mas vale tentar, cara. Tem canal que eu já vi que tá tudo junto, velho. Sim. E não tem nada a ver. O pode delas é, velho. Sim, velho. O Felipe Neto faz lá e faz tudo. Mas já vi canal no YouTube que é tudo junto. Pra quem tem uma rede social grande é fácil abrir vários canais. Inscreve nesse, inscreve nesse, inscreve nesse. Mas a gente tem que ter um foco, senão bagunça a cabeça da gente toda hora deslogar em um, logar em outro, postar em um, postar em outro, bagunça os comentários, você não consegue responder todos os comentários em um comentário de outro. Foca só em um. Aí quando isso aqui crescer, quando tiver grande, bater mil, dois mil, dez mil, vocês falam, gente, agora a gente vai abrir o canal de corte. Ou agora a gente vai voltar a lançar no canal de corte. Mas foca só em um. Eu também tava nessa, focando em várias coisas e não dá certo. Tanto que eu tenho um canal com cinco mil, o canal tá com vídeo com mais de cem mil visualizações, eu parei com esse canal. Porque eu falei, tem que focar só em um. Até meu canal principal, eu tô tirando um pouco o foco dele porque eu quero pegar as crianças. E foca assim nas crianças. Então foca só em uma coisa. É. Quando a gente tem uma equipe e topzona é outra coisa. Porque na verdade a gente foi colocando nos cortes pra não pra não pra não pra não pra não não bagunça não. Gente, quem que eu tava assistindo um podcast da Laude. Você conhece a Laude? Aham. E essas coisas. E mesmo sendo um canal de 12 milhões de inscritos, eu vi que eles não colocam o título igual todo mundo coloca. O nome da pessoa podcast. Eles estão usando a estratégia do YouTube mesmo. Igual o primeiro que eles convidou foi o El Gato. O El Gato é gigantesco, mas eles não colocaram podcast com o El Gato. Tem um tanto de podcast com o El Gato. Eu já assisti uns quatro. Eles colocaram as coisas principais que tem no podcast. Mesmo não sendo corte, eles também tem um canal de corte, mas eles colocaram El Gato contratou tal jogador, vírgula, outro assunto, vírgula, outro assunto. Chama a atenção das pessoas, ainda mais vocês que ainda não estão trazendo convidados famosos. Tentam colocar um título. Eu já vi que vocês colocam entre parênteses o que a pessoa é, mas dá pra chamar mais atenção. Eu, quando comecei meu podcast, eu chamei gente com mais de um milhão de seguidor, que é o W7, chamei outras pessoas também, mas eu não estava colocando o nome da pessoa como principal, eu colocava no final do vídeo. Eu colocava o tema do podcast, porque era um podcast de tema, não é uma conversa de mesa. Mas coloca aqui o tema principal, tipo os cortes. Mas tenta usar uma estratégia diferente pra ficar diferente dos títulos dos cortes. Entendeu? Coloca um título que vai ser dos podcasts, mas que não vai igualar os títulos dos cortes. Entendi. É uma coisa se pensar. Tipo essa aqui, o youtuber com 300 mil seguidores, uma coisa assim. Uma temática que eu gosto muito e que não sei se cabe, não pode deixar, é igual os sócios fazem. Eles pegam e convidam pessoas que têm autoridade sobre uma coisa. Então, nós vamos falar assim, o episódio vai ser a importância do sono sócios hashtag 55. Eu acho que isso perde a diversidade. você acha? Por isso que eu tô falando, eles já colocam vírgula, eles já colocam o sistema principal. Não, não é a proposta que a gente fez até agora. Tipo assim, a gente foca na pessoa e eles focam no assunto. E outra coisa que eu tô estudando no YouTube bastante, essa galera que eu tô assistindo, essa galera infantil, eles não ligam com a estética. Os títulos deles, não esses títulos bonitinhos, coloca vírgula, não completa título, às vezes escreve errado, não, porque as pessoas, hoje ninguém tá olhando título, mas não. a gente tem que crescer pelos recomendados. E tem o TikTok também. Antes eu tava colocando os títulos grandes. Não, o TikTok não tem. Sim. É um emoji, alguma coisa. Não tem meta. Fica pra você com a gente sair na cara. Coloca hashtag FIP. Sim, ué. E o YouTube tem os canais que colocam só um emoji, alguma coisinha assim. E tá ótimo. Não precisa faltar pra assistir. É que eu acho que é muito contância, é onda. Você só joga, porque não tem receita de bolo. ou tem? Não tem, gente. Eu acho que não tem. Tem não. É constância. O YouTube tem, tipo assim. Não tem, exemplo. O YouTube tem uma lista enorme de boas práticas. Tem convidado que a gente traz aqui e faz nó. Quantas vezes a gente já saiu daqui? Foi muito foda, velho. Foi, foi, Nossa, eu já fiquei três, quatro dias editando um vídeo e o vídeo não deu nada. Aí fiz um vídeo bestinho e deu certo. Deu vontade de se ficar aqui. Não, mas por que é assim, né? Que é bestia. Rede social, é isso. Não é, é. Você fala, não tem mó conceito lá, vocês vão, não gostam. A gente mesmo assiste, eu mesmo assisto a gente coisa besta. É? Sim. Pô, vai esqueci que ia falar, velho. Oi? Não, cara, então... Mas tenta esquecer um pouquinho a estética. Eu era muito esse cara de estética, fazer tudo bonitinho, mas não muda nada. O que as marcas querem, quando uma marca chega pra mim, uma das primeiras coisas que eles perguntam é o ano do canal. Por isso que eu criei o canal 1º de janeiro de 2022, pra eu falar, meu canal é de 2022. Pô, canal é de 2022, quando tiver uns 5 anos e tal, eu falava, comecei em 2022, mas eu já tava adiantando o vídeo, já tinha vídeo pronto em 2021. Quanto mais resultado rápido você tiver com pouco tempo... Imagina um canal de 2009 com 100 mil inscritos. Tá com ideia? O canal, o cara cresceu 10 inscritos por dia. Imagina, esse canal é de 2022, ele já tem 10 milhões de inscritos. Eu vou trabalhar na minha área mesmo. Então por isso que eu comecei, quando deu a virada, quando deu a virada, meia-noite e uma, eu falei, agora eu vou abrir o canal. Abri o canal pra meia-noite e duas, meia-noite e três, E você já tinha vídeo já em... Um monte. Ah, tá, lembrei. O YouTube tem lá um manual dele de boas práticas. É diferente do Instagram. Então ele fala coisas que você precisa fazer diretrizes pra poder dar certo. É tipo um manual básico pra você respeitar. Sim, o YouTube... Então o YouTube Criadores tem escola pra YouTubers e o YouTube quer que o criador cresça. É. Ele quer que cresça. Só que, às vezes, ele joga a gente na blacklist. Quando a gente faz uma coisinha dele, lopa pro canal da gente. Mas por quê? Só, por exemplo, podcast quatro horas, mano, pro YouTube é maravilhoso. Você ficar lá quatro horas preso na plataforma? Pra ele dizer, vai mostrar um milhão de anúncios pra você e é isso. Pra ele é preso, ele é perfeito. Dislike não faz diferença. Qual é a sua Aron Félix? Sim. O que cortou a placa do YouTube? Ele mesmo, ele disse que recebe até hoje pelo vídeo da placa, o vídeo mudou a vida dele e o vídeo só tem dislike. Quatro milhões de dislike, cinco milhões. É um doce. O que cortou a placa do YouTube? Ele mudou. Você sabia disso? Não lembro não. Ele cerrou. e mudou a vida dele. Pra ver o que tem dentro. Ele tinha cem mil inscritos e do nada um milhão, dois milhões. Namorado. Aí foi muito engraçado que quando ele cortou essa placa, o vídeo explodiu. Aí ele fez um vídeo, vocês estão me criticando, já tá com quatro milhões de dislike. Aí a câmera foi e chegou pra trás. Tô nessa Lamborghini aqui, obrigado pessoal, e gravando um Lamborghini. velho. O namorado da Anitta, ele comeu macarrão dentro da placa do Spotify. Ele fez um macarrão e é bom, jogou dentro da placa do Spotify. Trete. Trete comeu. Trete muda a vida da pessoa. Felipe Neto cresceu com treta. Eu queria muito crescer com treta, envolvendo uma briga ali e crescer. quer ver outra pessoa? Continua falando que você colocou a faca no mochilho que vai dar certo. Esse vídeo acho que tá com 15k. Justin Bieber cresceu assim, sendo criticado. Não, mas o Justin Bieber ele não cresceu assim não. Não, não cresceu assim, mas Baby... Baby eu acho que o vídeo que tem mais dislike. Oito milhões de dislike. Oito milhões de dislike. Dislike? Sim, dislike. Na época por quê, gente? É, porque o povo mordido, né? O povo querendo morder o cotovelo, inveja. É, porque o povo na época era aquele papo de emo e aí ele tinha todo o cabelinho assim. Ah, esse menininho nojento, sei o quê. O BTS é um estouro, né? Nossa, eu nunca vi jogos de vocês. Ah, e a outra... O show Dennis Lotto, Blackpink, minha irmã gosta. Gente, que bom. E a outra coisa é conselhos que você dá pra pessoa que tá querendo abrir um canal. Frequência. Principal. Frequência. Gente, mas eu acho que eu não tenho história pra fazer isso, né? Frequência. Até os podcasts, olha. Os caras falam, pode ir pra... Falou, quando a gente começou a fazer três podcasts por semana, quatro podcasts, a gente começou a crescer. O YouTube quer frequência. As redes sociais querem frequência. Só isso que elas querem. Quando é... Se você chegar e perguntar isso pro dono do YouTube, ele vai falar, tipo assim, qualidade até que a gente quer, até que a gente quer outras coisinhas, um roteiro bom, mas tem a frequência. Nosso foco é frequência, alimenta a nossa plataforma. Tanto é que se você for olhar, um dos vídeos mais bem produzidos é do nostalgia. só que não dá a quantidade de desviaração que ele merece, por quê? A discência ele já não tem. Ele já não ganha. Ele ganha com seja membro. Ele falou, não consigo ter a discência. Por causa dos direitos autorais também. Exatamente. E aí, o Peter, o Peter Jordan, ele aconselha a fazer o seguinte, ó, você vai lançar um canal, aí você faz o seguinte, ó, você demora, não tem bom pra produzir. Tó, 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 e vai lançar um vídeo, tipo assim, muito, 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 muito foda com o seu primeiro vídeo. O segundo já vai ser 80% do primeiro, depois 60%, e aí você vai manter todos os vídeos do seu canal a 40% da qualidade. Todos. E com a frequência muito, muito... Esse canal principal meu, eu tinha um sócio. O canal dele tinha mais de um milhão. A gente conversa todo dia, amigo meu, Eduardo. E ele posta três vídeos por dia. Velho, que conteúdo. Eu vou começar a estudar Camila Lourdes. Velho, se você faz stories todo dia, você tem conteúdo que eu vou colocar no YouTube, velho. YouTube é fácil, gente. É, é fácil. Se você faz stories, acredite, se você faz stories, você já quebrou mais de 80% do problema. Vou apresentar pra você desse microfone. Aí você já mostra que o computador... O tamanho da televisão, menino? O que a televisão tem? Sei lá, tem uma 775. Menino, aí você mostra o tamanho dessa televisão. Comprou uma televisão gigante e vai fazendo conteúdo. Principalmente a vida que você está vivendo agora. se dá pra fazer... Todo dia tem uma coisa a menos na sua casa? É mesmo, velho. Vai fazendo conteúdo. Velho, é criar história, velho. Storytelling, velho. As pessoas gostam. Storytelling, é. Você criando uma história legal, o Carlinhos Maia fala que ele cresceu, assim, porque ele prendeu as pessoas. Exatamente. Por quê? O Carlinhos Maia... Qual que é a forma do Carlinhos Maia, cara? Personagens. Então, todos os personagens tinham nome, você se identificava com eles, todos eles tinham um conflito no dia. Todos os conflitos eram solucionados no dia, por mais básico que seja, ah, ela é a Camila que ela tropeçou. Ah, ela tropeçou, mas agora ela está ali fazendo alguma coisa. Você gosta de ver a jornada, a famosa jornada do herói. É a forma de contar a história, né? Por que nós gostamos de Harry Potter? Porque nós vimos um cara fracassado que virou o bruxo mais famoso do mundo. Por que você gosta de Matrix? Porque o Neo era um bosta e virou o escolhido. É a fórmula Disney de tudo. E assim é pra levar a nossa vida também. Mas foca em um lugar. Tenha o foco. Ou você quer crescer no TikTok, ou Instagram, ou YouTube. Não bagunça a sua cabeça, não. No início do ano eu tentei isso. Eu vou mexer com tudo. Não dá certo. Foca em um. Dá o seu melhor em um. Vai em busca de convidados, tenta fazer com tudo e fazer alguma coisa. Foca em um. Aí quando começar a crescer, bater 10k, 20k, você começa a ligar. Você começa a tentar em outras plataformas. Mas tem o foco só em um. Ninguém consegue focar em tudo. Não tem como. Só que tem uma equipe gigantesca. A gente tá falando isso antes de começar a gravar. Porque a maioria das pessoas faz tudo tão e metade. Fala tudo tão e metade porque cansa. Não tem como. Fazer tudo ao mesmo tempo. Gente, eu vou estudar o TikTok, vou estudar o Instagram, vou estudar o YouTube. Não tem como. Foca no YouTube. E o YouTube é a única plataforma que você crescer nela, você consegue público pra todos os lados. Você crescer no YouTube, você consegue público pro Instagram, você consegue público pro TikTok. mas essas meninas que tem 20 milhões no TikTok tem canal de 100 mil, 200 mil. Mas o TikTok puxa um pouco pro Instagram, mas mesmo assim não é tanto. Não é tanto. Quem tem 20 milhões no TikTok tem um milhão no Instagram. Eu acho que o YouTube de todas é a plataforma mais democrática. Porque quem te assiste no YouTube gosta de você de verdade. TikTok não, eu sigo a pessoa lá, mas eu não sigo o Instagram, não comento, não acompanho nem nada. Só segui porque eu achei um conteúdo bom. Mas o YouTube você só escreve se você achar vários conteúdos bons e vai assistindo. Então o YouTube é totalmente diferente. O YouTube é a plataforma, cara. Eu também acho. E tá precisando... João Caetano tava falando, João Caetano tá com 10 milhões no YouTube. Ele tava falando, eu não sei fazer dancinho, eu não sei fazer nada, mas ele é grande nessas outras plataformas. Mas ele falou, eu parei, não quis fazer mais publicidade pra Instagram, não quis focar nessas coisas, fazer sorteio, porque a monetização paga bem, cara. Monetização é muito grande. ganhar em dólar. Ou é o CPM, custo por mil, visualização, cada mil views você recebe lá seus dólares, de boa. Aí pensa, esses caras fazem 100 milhões por mês, 70 milhões. O cara que faz um milhão de views por mês, depende demais, cara. Nossa, tá doido. Um milhão de views por mês dá quanto por mês, rapaz? Um milhão de views por mês? Depende muito do seu nicho, né? Depende do nicho, sim. Depende do nicho? Claro, o nicho de finanças, por exemplo, acho que é o que mais paga. Tem os menininhos que eles têm, eles têm um canal. A maioria das pessoas sabe isso não. Então, a maioria é... É porque qualidade de público. Então, quem assiste o público de investimentos é um público muito mais qualificado, normalmente, pessoa que tem dinheiro porque você está querendo investir você tem dinheiro. O celular da minha irmã só chega propaganda de boneca. Agora, no canal da irmã dele é um público muito menos selecionado porque são crianças, não tem dinheiro. A monetização de canal de clientes é baixinha. Ou seja, é baixinha. Como é que é o nome? CPN. Custo por mil visualizações. Então, esse que é o... Cada canal tem seu CPN. Isso, isso. O meu canal principal hoje, eu acho que está... O de finanças é tipo 4,2. Sim, o meu canal acho que está 2 dólares. 2,6. Uma parada assim, é baixa. Por visualização. Por mil visualizações. Por mil. Por mil visualizações. Então, tipo assim, a cada mil visualizações no canal da irmã dele é um preço base, que é o mais barato de todos. O de finanças é 4 vezes mais. Igual tem os meninos, alguma coisa gêmeos, eles são gêmeos. Gêmeos Clash, eles tinham um canal de gameplay. Tem um canal de gameplay, mais de 4 milhões de seguidores. Nossa, velho, então isso é... Rapidinho, essa questão de dependendo do canal oscilou muito, porque vamos supor, um canal de finanças que tem, sei lá, 5 mil é a... Natal Arcuri, Tiago Negro. Equipara um canal de criança que tem 20 milhões. Isso, é o que eu tô indo te falar aqui. Esses meninos tem um canal de gameplay de 4 milhões de seguidores. Aí nesse canal eles fazem em torno de 10 milhões de views por mês. Aí eles estavam mostrando que esses 10 milhões de views por mês, eles tiram 100 mil, 120 mil por mês com 4 milhões de seguidores. E agora eles abriam um canal de investimento, gêmeos, investimentos, uma parada assim. O canal tá com 100 mil seguidores, bateu 100 mil agora. fazendo em torno de meio milhão de views, 500 mil views, comparado com 10 milhões, 9,5 milhões a mais, com 500 mil views, eles estavam fazendo com 80 mil por mês. 80 mil, metade da metade da metade do que as views que eles fazem no outro canal. 80 mil reais com 100 mil inscritos. Mas tem que ser assim mesmo, porque é por isso que o Bruno Peren fala que depois que ele lançou no YouTube que ele, tipo assim, tudo começou a dar muito certo. porque o público dele é muito mais qualificado do que o da Malu Peri. Mas muito mais. Você já pode vender caneca. Agora, quanto que é um CPM de podcast? Mas eu acho que vale de convidado, né? Vários assuntos. Podcast eu não faço ideia por causa dessa retenção. Eu não sei nem é que o YouTube calcula isso. Porque as pessoas ficam muito tempo no podcast, então eu não faço ideia. É, e por exemplo, o preço é pago por mil visualizações, não é? Sem contar que é um público variado também, né? Pode pessoa de investimento, pode tudo. Mas, eu não faço ideia. Mas, por exemplo, a condição de ser pago é mil visualizações. Não. Até 500 mil, se você é monetizado, você já tira os dólares lá. Beleza. Mas e o quanto que a retenção influencia na monetização? Nada? A retenção? É. Não influencia, não sei o que. Porque, por exemplo, você tem um vídeo, vai lá, que tem oito minutos. Não influencia, não entrego. Não influencia, não. Tem o RPM, aí tem o RPM. O RPM, acho que é reproduções por minutos. Aí você já ganha um extra por causa da retenção. Ah, então é isso que eu queria saber. RPM, eu já não entendo. Eu só queria saber se o seu vídeo de oito minutos de duração que tem... Aí vamos dizer que nós temos o mesmo... O negócio do anúncio, você sabe da parada lá dos anúncios, né? Vídeos acima de oito minutos. Oito minutos. Pode ter mais anúncios. Quando o YouTube anunciou isso, eu falei, agora eu vou fazer só vídeo de oito minutos. Aí eu colocava o anúncio no vídeo todo, porque aí tem como você controlar os anúncios. Você colocava em um minuto, dois minutos, três minutos. Eita, acabou o vídeo. Mas as pessoas saem do vídeo. É, lógico. Cabeça fraca. Mas aí tem isso. Não, mas é tentando também. Ele acerta, não adianta. É. Você vai... Eu já tô bebendo de água aqui, minha carne tá ruim. Não? Tá tranquilo. Aí tem esse RPM. Tendo cuspinho de mim, de novo. Reproduções por minuto. É uma parada assim. Mas é bem legal. Aí eu tenho uma pergunta. Você... Você... Você tava falando aí sobre essa questão? Deu gatilho e... Por enquanto vocês... Ah, tá. A questão da... Foi no banheiro rapidinho, não falou ele. Pode ir. Pode ir. Que... Pra monetizar. É. Imediatamente. Não, imediatamente. Tá, mas você tem um período pra bater essas odas. Se eu não me engano, é 12 meses. É um ano. É um ano, né? É um ano. E depois... Ah, tá. Uma coisa pra gente perguntar pra ele é tipo assim. E se não bater em um ano, quem vai fazer? Vai resetar? É, reseta. Isso aí, reseta. E aí não conta nada, né? Começa do zero. Mas... É, e do público que, tipo assim, vê a gente com... Com frequência, né? Tipo assim, aquele público que ele é fixo. Você sabe disso, Daniel? Tipo assim... Ah, tá. É porque a gente tava falando que, tipo assim, você tem que ter o objetivo de ter mil horas visualizadas e mil inscritos pra poder monetizar. Quatro mil horas. Isso, quatro mil horas. Aí... Início em um ano. Aí depois que... o ano não deu. Reseta. Não. Não, aí vai comendo o mês. É, vai comendo o mês. Vai comendo o mês. Não sei. Não tem comendo o mês, gente. Tipo assim, você chegou lá em outubro. Você lançou o canal em outubro. Deu outubro do outro ano. Aí o outubro do ano anterior é cancelado. Mas de dezembro pra frente continua contando. Ah, entendi. Eu pensei que resetava. Não, nossa senhora, hein? É, eu queria ouvir. Vocês já estão com quantas horas, gente? Quantas? Acho que... Quase duas mil, eu acho. Nossa, não tá bem. Tá, não. Tá, não. Acho que a gente quer monetização. A gente quer monetização. Então, pelo menos podcast louco. Um colega meu, uma vez, falou... Então, nós estamos caminhando bem certinho, sabe? Tipo assim, inscrito e horas. Tá bem assim, pareada. Um colega meu falou uma vez. Eu acho que isso é quase impossível. Daniel, é fácil você conseguir a monetização. Então, você fazer um vídeo de quatro horas e mil pessoas assistirem esse vídeo. Eu faço as pessoas assistirem esse vídeo inteiro. Assistir quatro horas de um vídeo. Qualquer um não. Eu só faço isso quando eu tô trabalhando. que é mil pessoas assistindo quatro mil horas. Mas dependendo do conteúdo, eu assisto, velho. É? Não, claro. Se eu começar a assistir um podcast, eu assisto... Não, você falou que assisto... A não ser da bagaceira. A bagaceira, assim, igual, por exemplo, MC Loma. Eu assisto, assim, eu pego corte. Ah, é desses que eu gosto, hein. Eu pego corte. Eu pego corte. Agora, alguns, igual, por exemplo, velho, eu tava assistindo da Fantine, do Ruge. É o episódio todo. É três horas e meia, velho. Podcast é muito bom. Eu amo podcast. Eu gosto. É bom. E vocês têm futuro. Vocês estão indo bem. Que bom. Graças a Deus. Vocês estão indo bem. Para ser. Vamos continuar. Sair desse padrão. Vocês estão no muito padrão de podcast. Os seus que estão de título e tal. Foge um pouco do padrão. Busque outras estratégias. Vocês vão crescer. É. É. Porque tá pra planejar todas as estratégias também. É, tem que mudar. Alavancar outros gols. Daniel, como é que as pessoas fazem pra te encontrar, cara? No YouTube. No YouTube? Só colocar Daniel Rodrigues. Tem outro canal também. Daniel Ebenezer. E também tem o canal Eu Sou Daniel. É, esses três. É verdade, Daniel. E o Instagram quer divulgar, não? Ah, já não. Já não. Não, tem que ver. Você que sabe. Eu entendo. Não tem monetização? Tem mais alguma dúvida aí, gente? Não, com certeza tem muito mais. A gente não tem tempo mesmo. É, quase uma hora e meia. Mais uma hora. Não, mas aqui a gente... E quais outros convidados que vão ter aqui, gente? Vocês conhecem algum outro influenciador que tem aqui em Valadares? Que eu não conheço nada aqui. Influenciador? Conheceram vários. Vários. Tem. Quem mais de influenciador tem aqui, gente? Influencial ou YouTube que você tá falando? YouTube? Você tá falando? Influenciador. Tudo? Não, influenciador. Influenciador. Hoje já conversamos com alguns. Já. Já. Conversamos já com muita gente. Já começamos. Nós também no quê? 44. Só você entrar lá no YouTube lá, pode deixar. É, 44. E olhar lá. É, o seu vai ser 44. 44. 44. Não, o dele vai ser 44. É? Então. Mas continua o que você tava falando? Não, foi assim que... É só você entrar lá no YouTube, pode deixar, entendeu? Aí você... Não tô brincando, mas assim, tem... Nós conversamos com um cara aqui já. Mas o que vocês não fazem também em outra plataforma? No YouTube, mais uma? Nós colocamos no Spotify. Dinheiro a essas plataformas. Mas nós colocamos no Spotify. Tem mais, velho. Spotify, Apple Podcasts, essas coisas, né? No Twitch, vocês não tem vontade. Na Twitch, cara. É só se fosse ao vivo, né? Ah, é. Tem a questão de ao vivo. Aí é parado ao vivo. Ainda é uma vontade. Mas... E por que vocês ainda não fazem ao vivo? Por causa dessa dinâmica. Porque a gente falou da geografia mesmo. Como eu moro longe. Então, assim... Como é que as pessoas vão ficar presas? Se as pessoas não ficam presas a 4 horas em um vídeo, como é que elas vão ficar presas a 5 convidados em um dia só? Aí não dá. Entendeu? Não dá. Aí a gente já pensou em algumas estratégias já, mas... Enfim. Mas pode continuar assim, gente. Vocês vão crescer bastante. É só ter paciência mesmo. Vocês vão crescer bastante. Negócio que todo mundo quer tudo rápido. Igual o Primo Rico fala. Pra crescer no YouTube, você pega 5 pessoas que fazem o conteúdo parecido com o seu. Reformula esse conteúdo pra ser igual o delas, mas diferente. Modula. Você tem o seu diferencial e tem a frequência. E é isso. Tem a frequência. E realmente, né? A gente começa daqui e a gente quer resultado rápido. Por muito tempo eu tentava copiar os canais da forma exata. Não copiar 100%, mas copiar tipo assim. Fazer parecido, passar no mesmo dia, fazer uma também parecida. Mas isso não funciona. Faz um conteúdo parecido. Qual que é a horário que geralmente você posta? Os shorts tá funcionando muito bem 7 horas, 6 horas. Da manhã? Não, da noite. Não, não sei, velho. Quando você posta 6 horas, nossa, vai muito bem. Que é o horário que as pessoas tão chegando em casa e ficando de boa. Mas no YouTube é meio dia. Melhor horário que no YouTube é meio dia. Que bom. Mas pro CESC, é podcast. A gente lança meio dia, velho. Que é uma coisa que a pessoa tem que parar pra assistir. A gente já pensou várias vezes. 6 horas, 7 horas não seria melhor, não? Que é o horário que vocês podem mandar link pras pessoas. Que você pode divulgar no Instagram. Todo mundo tá de boa. Porque a gente tem... Eu não sei como é que... Repodcast não é um conteúdo que a pessoa vai assistir no horário do almoço. 5 minutinhos, 10 minutinhos. A gente já pensou na possibilidade de mudar o horário. 7 horas não é melhor, então não existe. Talvez não. Tanto é que... Todo mundo vai assistir. Vai dormir assistindo. Quando chegar a noite, nossa visualização aumenta. Pois é. Realmente é assim. É? É. É o horário que as pessoas podem assistir, meia-dia. Não funciona podcast. Geralmente a noite aumenta. Tanto que o pessoal faz podcast toda noite. Eles começam 8 horas, 9 horas. Às vezes eu tô meia-noite... Nós somos diferentes. Às vezes eu tô meia-noite assistindo um podcast. Mas meio-dia não tem como não, gente. Só nasceu, você tá errado. É, me convenceu. É, me convenceu. Quem convenceu? Quem vai parar meia-dia pra assistir um podcast? Não tem como não. É que sendo de casa não faz milagre, né? O quê? Você já falou muitas vezes. É, me convenceu, né? É, me convenceu. Nós só estudando que vocês vão conseguir, gente. Mas, ô Daniel, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo papo. Foi massa demais. Aquela risada, então, valeu. É tudo. Inscreve aqui no canal, pessoal. Deixa o like. Exatamente. Eu quero que esse podcast seja o mais visto desse canal, viu? Isso aí. Vai ser. Com a ajuda da sua divulgação. É claro que vai ser. Tem que ser, ué. Vai sair quando? Você deixou filmando? Não. Mas aí a bateria já é igual. Vai, vai agora. Vai, mano. Essa semana? Bota o tempo. Pra mim ia ser lá pro final do mês. Eu falei no vlog que ia ser lá pro final do mês. Não, vai ser agora. Vai ser agora. É isso, cara. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua carreira. Deus abençoe vocês também. Que você seja um dos maiores. Amém. Amém. Abençoe a sua irmã, sua mãe. Tá bom? E é isso, cara. Não perca a cabeça. Meu pai também. Senão ele foi com o Simão. Eu não comentei dele aqui porque ela é mais falado. Eu não falei nada porque eu falei assim. Poxa, se ele não comentou. Por que a delegada veio aqui? Eu não trabalho com delegada. Ela foi com o Simão. Mentira. Sério? Eu não comento o Simão se fecham. Eu fico com ciúmes. Paizinho, eu amo você. Que bacana, velho. Ela é mais reservada. Pelo fato de ser polícia, ela é mais reservada. Mas ele me ajuda muito também. Me apoia muito. É bacana. Que massa, mano. É isso, cara. Muito obrigado mesmo. E é isso, gente. Pra vocês que ficaram até aqui, já sabem. O Daniel já deu a ordem aí. Se inscreve. Vamos bater um cara nesse canal, gente. Comenta as suas dúvidas em relação ao YouTube. A gente contrata o Daniel só pra ele responder os comentários. Como a gente é muito diverso, hoje a gente só falou de YouTube aqui. Porque é sobre isso, né? É mesmo. Foi só sobre isso, pessoalmente. É. E sobre a professora do Daniel. Mas é que... Tem que ter um corte desse... Mas vai ter. Claro que vai ter. É isso, gente. Muito obrigado. Gente, eu queria que o Ed tivesse gravado. Só a mão de Deus. Gravou, pô. Gravou, não? Não deu, não. Deu um corte na hora. Não, mas... Qualquer uma das três câmeras pegava em cima. Depois a gente olha isso. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. E tchau, tchau. Tchau, tchau.